e a Associação Nacional de Auditores de Controle Externo, em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. O nosso palestrante desta manhã, Sr. Ismar Viana, é graduado em Direito e Letras, pós-graduado em Direito Administrativo, pós-graduado em Direito Educacional, auditor de controle externo, professor e coordenador da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, diretor jurídico da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, ex-presidente da Comissão de Direito Administrativo e Controle da Administração Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Sergipe. Registramos também as presenças do nosso presidente, conselheiro Joaquim de Castro, conselheiro corregedor Francisco Ramos, conselheiro Valcenor Brás, Bruno Batista, vice-presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo do TCE de Goiás. Convidamos a presidente da Associação de Auditores de Controle Externo do TCM de Goiás, Valéria Miranda Sampaio, para fazer uso da palavra. Oi, bom dia a todos. Obrigada pela presença de todos aqui que se preocuparam com o conteúdo da palestra que vai ser proferida aqui. Eu pedi essa fala inicial aqui, só para fazer bem breve, para não tomar muito tempo, para explicar o porquê que a Audi TCM se preocupou em trazer o tema. Desde o início do ano, junto com a NTC, a gente acompanhou o projeto de lei que desembocou nessa alteração legislativa da norma de sobredireito. E, desde então, a gente começou a estudar os temas e a repercussão direta nos órgãos de controle. E, a partir de então, a gente entendeu que vai ser necessário que cada tribunal de contas, e se for, que a gente estava conversando ontem, e que se for possível que os próprios tribunais se integrem para fazer um estudo sistematizado acerca da repercussão dessa lei especificamente no controle externo. Porque o que a gente está entendendo é que cada instituição em que essa lei se repercute vai construir a interpretação acerca das alterações na sua própria atividade. O judiciário vai interpretar dele, o ministério público a dele, e cabemos a nós fazer essa construção. Se nós não fizermos essa construção, quem vai fazer vai ser o judiciário. Então, porque vai desembocar muita coisa lá. Então, a gente vai ter que ter um fundamento na hora de usar a Lindeby. E o que acontece? O que eu sinto hoje? Em vários processos que a gente tem atuado, eu tenho invocado, até ontem eu fiz um parecer nesse sentido, eu tenho invocado ela de uma forma bem tímida. Por não ter segurança realmente de sua aplicação. Em que momento que a gente vai aplicar ela, qual que é a medida. Porque, por ser uma norma de sobre-direito, ela é baseada em conceitos jurídicos indeterminados. Então, na hora de você concretizar a aplicação, é muito complicado. Então, a gente precisa realmente, a partir dessa palestra, que essa palestra vai ser um ponto de partida, que vai nos trazer um esclarecimento geral, e nos conscientizar acerca da necessidade do aprofundamento do tema. Então, eu espero que seja bem proveitoso a todos, que possamos aproveitar bem o conhecimento do Esmar, que é um craque do nosso time aí. O quê? Conselheiro Aní, muito bom aqui, né? Obrigada pela presença. E que a partir daqui a gente possa se motivar a estudar o tema, e quem sabe formar grupos de estudos e tal, né? Então, uma boa palestra a todos. Obrigada. Nós registramos a presença do conselheiro Irani, nosso conselheiro substituto, e da conselheira Maria Tereza, também do nosso procurador-geral, doutor Regis. Passamos a palavra, então, ao nosso presidente, conselheiro Joaquim de Castro. Bom dia a todos. Rapidamente, né? Bem rápido mesmo. Só para agradecer o Esmar pela disponibilidade, poder vir aqui no tribunal falar de um tema que é bastante novo para todos nós, e que na confecção da lei, na discussão, teve muitos extremos, né? Alguns defendendo aos extremos, e outros contrários também aos extremos. Mas foi aprovada e foi sancionada com alguns vetos. E eu entendo, assim, daquilo que... Dentro da minha limitação intelectual, que a lei é boa. O meu entendimento é isso, que é excelente para nós, do controle, que ficamos muito... A deriva em relação à segurança jurídica. Eu acho que ela trouxe alguns fundamentos que dará para nós segurança jurídica e também para os judicionados. Então, eu quero agradecer mesmo, cumprimentar a Valéria, da OTCM, pela iniciativa, aos conselheiros que estão aqui, e registrar a presença entre nós também, aqui, do Rafael Lousa, que foi presidente da Junta Comercial. Também tem interesse pelo tema Tribunais de Contas. Estava falando ainda pouco que o TCC, que ele está fazendo, uma especificação que ele fez, é justamente sobre os Tribunais de Contas. Então, o interesse dele pelo tema, isso nos traz. Então, seja bem-vindo. Então, acho que é somente isso, o conselheiro Maritereza, que também está conosco aqui, que ainda não tinha visto, o procurador Reis, os conselheiros Rocenor Brás, Francisco Ramos, Irani. Então, sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza pela... Eu sou seguidor do Ismar no Twitter, então, sei da sua... Não vou falar assim muito sobre ele, não, mas sei da sua capacidade, da sua formação intelectual que nos engrandece enquanto Tribunais de Contas. É uma pessoa bastante atuante que atua não só lá no TCE do Sergipe, como também em todos os encontros de Tribunais de Contas, o Ismar é uma pessoa referência. Então, seja bem-vindo ao Goiás. Nós, então, convidamos os senhores Marviana para proferir sua palestra. Inicialmente, bom dia, senhores. Em nome do conselheiro Joaquim Castro, quero saudar aos demais conselheiros presentes, ao procurador doutor Regis, saúdos os membros do Ministério Público, os demais colegas, saúdo no nome da colega Valéria Sampaio e aqueles que aqui se encontram também no sentido de tentar ampliar a discussão como o Rafael Nunes e demais não referenciados. Eu quero dizer que eu sou apenas um entusiasta, entendeu? A pressão é grande, viu? Tantas colocações aí em relação ao conhecimento sobre o tema, mas, tão quanto vocês, também nós estamos construindo entendimentos sobre o que virá a partir do novo texto da Lindeby. Inicialmente, eu quero dizer aos senhores que eu busquei formatar a apresentação a partir daquilo que foi construído no parecer da Constituição Jurídica do TCU e no parecer resposta daqueles autores que deram sustentação ao PL 7448. Por quê? Porque, embora se saiba que ninguém seja neutro, o que se espera de um debate é uma imparcialidade. E a gente buscará colocar os dois lados para que juntos possamos construir o que será, o que poderá ser objeto de modificação daqui para frente. É óbvio que, por vezes, nós, agentes do controle, conhecendo melhor a nossa estrutura de funcionamentos, saberemos que algumas críticas que foram a nós direcionadas, elas não merecem sustentação. Isso, contudo, não queira, não assim implica dizer, que refutaremos sem apresentarmos argumentos. Inicialmente, o discurso inicial que sustentou a feitura do projeto foi o discurso da hipertrofia do controle. E esse discurso, ele vem ganhando legitimidade ao longo dos anos. Por quê? Porque quando se suspende a execução de obra pública, a notícia que está na imprensa, qual é? O Tribunal de Contas suspendeu a execução de obra X. E aí, no parecer do TCU, o TCU coloca de forma bem clara lá, que 0,2% dessas obras foram objetos realmente de suspensão por parte do TCU. A grande parte delas por sobrepreço, sobrefaturamento. Então, o que o TCU é objetivo a mostrar com isso? Olha, nós não executamos políticas públicas. Nós controlamos essas políticas. Então, responsabilizar o órgão de controle por aquilo que foi praticado pelo gestor, na ótica do TCU, é injusto, não se sustenta. Então, esse é o primeiro ponto em relação à hipertrofia do controle. Há um artigo publicado pelo ministro Bruno Dantas que ele traz do risco da infantilização da gestão pública. Nesse artigo, ele coloca o seguinte, olha, por conta desse suposto ativismo dos Tribunais de Contas, os gestores ficam com medo de agir. E esse medo, na verdade, acaba fazendo com que eles sejam omissos. E se a gente perceber, o gestor que é omisso no seu dever, ele também está agindo contra a sua missão. Então, vejam vocês que é a partir da atuação nossa que a gente vai induzir uma boa ou uma má gestão. Então, tudo tem que ser feito dentro de um balizamento. A paralisia da administração pública, aquilo que se rotulou chamar de risco ou de apagão das canetas, que vai também nessa linha da infantilização, da gestão pública. E, mais uma vez, essa suposta paralisação, esse suposto apagão das canetas, na visão do TCU, não se sustenta. Porque as decisões têm, assim, revelado que o próprio tribunal tem preocupação em separar o gestor em calto, negligente e imperito, do gestor ímprobo. Agora, é bem verdade que, preciso que se saiba bem, que tanto o gestor em calto quanto o gestor corrupto, eles causam dano à coletividade. O dano é horário mesmo. A diferença vai ser na responsabilização. Merece ser responsabilizado o em calto de igual maneira como foi responsabilizado o corrupto? Então, são reflexões que deixamos aqui para que, no dia a dia, possamos aferir o TCU está correto na sua colocação ou os autores, como Carlos Alisson Feld, Floriano Marques Neto, Flávio Lunes, defenderam. Eles têm razão e o TCU não tem razão. Isso é que eu vou querer induzir ao longo da palestra. Excesso do poder sancionatório. Há uma confusão muito grande e aí os gestores, no dia a dia, vocês se deparam também com isso. Por que o tribunal não cumpre a função pedagógica? Por que o tribunal não orienta ao invés de punir? Olha, a função pedagógica não se contrapece à função sancionadora. Elas se complementam. É uma convivência harmônica. E como é feita essa função pedagógica? É chamando o gestor aqui e orientando o gestor? Não. A nossa Constituição é bem clara. O artigo 71 deixa lá ao tribunal compete e aí elenca as funções. Ela não disse, por exemplo, ao auditor compete, ao procurador compete, ao conselheiro compete. Compete ao tribunal. E como é que o tribunal funciona? Mediante processo. O artigo 73 ela manda remeter ao 96 1A da Constituição Federal. E lá é bem clara a colocação de que deve-se respeitar os direitos e as garantias processuais das partes. Então, vejam vocês, há uma função colegiada, que é tribunal, que funciona mediante processo. E aí, para ter essa função colegiada, eu preciso do Ministério Público, que vai fazer o juiz de conformação legal. Senão, não teremos o poder sancionatório. Poderíamos ter até qualquer tipo de poder, menos o sancionatório. Por quê? Eu não posso afetar direitos subjetivos dos gestores sem o devido processo legal de controle externo. Está lá incluído no artigo 5º. Então, sim, não se há mais dúvida em relação a isso. Então, não há um excesso de poder sancionatório de um órgão. Porque, se fosse, estaremos todos na cadeia processual agindo de forma equivocada. Pode ocorrer isso? Pode. Eu vou trabalhar mais à frente, que é o que nós abordamos em relação à fundamentação per-relacione, ou ali onde. Ou seja, o voto do relator, ele apenas traduz o que o MP e o que o órgão de auditoria colocou sem fazer qualquer juízo. Aí, digamos que o órgão de instrução se equivocou, é natural que a decisão sairá também equivocada. Então, do artigo 20 ao artigo 28, nós veremos que há um estímulo à consensualização. ao que se chama de controle dialógico, ao novo modelo de regulação responsiva. Olha, a gente só vai responsabilizar se, de fato, o agente público errou. Eu concordo com a consensualização, mas ela deve se dar mediante processo. Porque, digamos que a gente estimule a consensualização sem o processo, a gente vai estimular as conversas informais, a gente vai, inclusive, induzir ao descontrole. porque se alguém puder decidir sozinho, consensualizando, sem passar pelo crivo dos órgãos técnicos, sem passar pelo crivo do Ministério Público, a gente perde a função de tribunal. Então, eu faço sempre essa colocação a partir do texto da Constituição Federal, de modo que, eu sempre tenho dito que o nosso problema hoje não é de normatividade constitucional, é de efetividade institucional. Está posto na Constituição Federal, vamos construir a partir dela. E aí, além de... Ah, muitos colocaram, além de B vai mudar o funcionamento, peraí, além de B é uma lei sobre direito, traz postulados normativos, ela vai parametrizar a criação e a interpretação do direito público. E o tribunal trabalha como no direito público? Ao editar as suas resoluções, a gente tem que perceber, olha, não há vínculo de subordinação hierárquica entre controlador e controlado. Então, a gente precisa ter bem essa percepção de modo que cada resolução que vai ser feita venha a observar ao texto da Lindeby. Por quê? O texto da Lindeby vai orientar um vetor de interpretação. Não é que ele vai dizer, a partir de hoje, eu já vi algumas defesas por gestores aí, ele coloca, de acordo com o texto vindo da Lindeby, quero isso. Espera aí. A gente vai pegar o texto da Lindeby e onde é que o tribunal, na sua lei orgânica, no seu rendimento interno, nas suas resoluções, o tribunal está em descompasso com a Lindeby. Então, a visão basicamente é essa. E aí, funcionando dentro desse modelo que eu passei para os senhores, inevitavelmente, nós teremos uma melhoria da qualidade decisória. Porque não adianta a gente decidir sem conhecer, por exemplo, a realidade da gestão. E aí, mais à frente, alguns artigos fazem uma diferença bem clara em relação a isso. é preciso que conheça a realidade do gestor. Olha, a realidade do gestor, a precariedade da gestão não vai possibilitar a convalidação de um ato ilegal. Ela poderá até atenuar a responsabilização. Porque isso é razoabilidade, isso é proporcionalidade. Mas não vai afastar, por exemplo, dizer, olha, você praticou um ato ilegal. Ah, mas a minha gestão não tem um quadro de procuradores constituído, não tem um controle interno eficiente, o corpo técnico é frágil porque o município recebe pouco. Sim, ótimo. Isso eu vou atenuar na sua responsabilização, na sua conduta enquanto gestor. Mas eu não vou convalidar o ato. Porque se eu convalidar o ato, eu vou estar aplicando com casuísmo o texto legal. Eu vou revogar por uma via transversa a LRF, a L8666. Então, sim, são cuidados que no dia a dia a gente vai observando e com os quais a gente vai se deparar. Em relação à simetria decisória, embora a nossa condição federal tenha deixado bem claro que se aplica no que couber a parte de estrutura e fiscalização do TCU em relação aos demais tribunais, a realidade posta é que ainda há essa assimetria. Mas essa assimetria se dá por diversos motivos. Então, nós não temos, por exemplo, um Código Nacional de Processo de Controle Externo. Agora, isso é óbvio para que cada tribunal institua o seu rito obedecendo as normas e garantias para o suor das partes. Não. É assim, se vocês perceberem, diversas leis orgânicas reproduzem o texto da lei do TCU. E aí, a lei do TCU, a lei orgânica do TCU, e eu tiro também aqui a do meu estado, coloca lá que o voto do relator é integrado pela conclusão das unidades técnicas de instituição, do que trouxe a defesa, do parecer do Ministério Público, para no final a gente chegar à lei de intimidade decisória. Então, se eu tenho uma assimetria nesse funcionamento do plano interno, certamente a gente não vai caminhar dentro do que a lei de objetiva, não apenas para os tribunais de contas, mas para todas as instituições republicanas. O que se quer hoje é que se perceba, olha, nenhum órgão, nenhum órgão, ele age dentro de privilégios, ele tem prerrogativas, e prerrogativas é conduto para que a lei seja cumprida, e não meio de transgressão dela. Eu não posso chegar aqui por casuísmo e dizer, olha, eu vou conversar com o gestor Y ali e estou vendo que ele é um cara bacana, não é um cara que aparentemente ele é correto, e dizer, olha, você não será punido por isso. Eu não estou obedecendo o rito, eu estou causando um benefício a ele porque eu estou transpondo o meu sentimento pessoal vendo a situação, mas estou causando a coletividade. Então, eu forço muito essa construção dentro do aspecto decisório processual para que se perceba que o tribunal funcionando dentro desse modelo não terá problema em relação a invocações do texto da lei. Porque todo o tribunal hoje, eu tenho certeza disso, ele obedece a ampla defesa e o contraditório. Agora sim, ampla defesa é tão somente receber a defesa e juntar ao processo? Não, o termo é amplo. A costa não falou defesa, ela disse ampla defesa. E aí você vai ver os corolários da ampla defesa, que é o direito de ter as suas razões defensivas apreciadas por agente legalmente competente e qualificadamente apto. Eu não posso tão somente colocar lá embaixo que os argumentos realizados pelo gestor não alteram o conteúdo do processo, mantêm a irregularidade. E isso não é ampla defesa. Então, assim, além de Biven trazer isso, quando ela coloca a segurança jurídica e a eficiência na criação e interpretação nas normas de direito público, é bem mais além. E aí não teremos tempo oportuno para poder... Por exemplo, o Ingo Sartre, ele amplia essa segurança jurídica. E não é só aquela segurança jurídica voltada a vedar a aplicação retroativa à norma. Não. É a segurança jurídica voltada à proteção da confiança do cidadão nas instituições que só vai confiar se o tribunal conseguir punir exemplarmente. Mas não é só aquele direito punitivo. É o viés de política pública eficiente. Embora a lei tenha uma preocupação mais voltada ao direito processual punitivo e à interrupção de obras públicas. especificamente. E assim, o voluntarismo do controle é o que eu falei aos senhores. A gente, assim, decidir o casuísmo sem indicar onde o gestor errou e de onde isso será construído a partir de um processo. Logo no artigo 20, vejam, senhores, que eles já diferenciam a esfera controladora. Olha, que bom. Porque o Supremo dizia que o processo de contas é um processo declarido quase judicial. Ele não é administrativo e não é judicial. E aí, o ministro Carlos Brito costumava dizer, olha, o processo administrativo materializa o texto da lei e o de controle externo vai controlar esse ato que se deu a partir do processo administrativo. E aí, agora, a lei traz no artigo 20 esfera controladora. Olha, teremos um regime jurídico agora controlador. já aquele discurso de órgão administrativo já não mais nos pertence. Isso é bom. Isso é bom. Porque, assim, a gente vai construir a partir disso aí um processo controlador, seja lá o nome que se queira dar. Agora, já que se convencionou tratar processo de controle externo em três PECs que tramitam no Senado e na Câmara, vamos já começar a padronizar. E padronizar não é também a partir de casuísmo. A gente, primeiro, aperfeiçoa depois padroniza. É por isso que a gente não pode falar padronização e aperfeiçoamento. E sim, aperfeiçoamento e padronização. Então, o texto está posto. A crítica que se faz em relação aos valores jurídicos abstratos. Olha, há quem diga não se trata de valores jurídicos abstratos. Ninguém se decide com base em valor. Se decide com base em princípios normativos densificados. Alguns autores colocam isso. O que seria basicamente isso? É muito comum no dia a dia a gente invocar com base no princípio da moralidade e aí dissociar do caso concreto. O que é que os críticos colocam? Olha, você pode até invocar, você pode até invocar, mas você vai ter que dizer onde no caso concreto aquilo se aplica. O Dr. Flávio Unes, ele coloca o seguinte, em nenhum momento o artigo 20 diz que não se pode decidir com base em valores jurídicos abstratos. Diz o seguinte, que não pode decidir sem que você indique as consequências práticas da decisão. Eu posso indicar. E aí a professora Irene traz um exemplo. Ela diz, olha, eu vou decidir que determinado trabalho escravo ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. Por isso que ele não pode ter aquela atividade. eu vou precisar trabalhar que mais a empresa irá falir. Não, é claro, eu não posso me valer de um trabalho escravo para poder justificar a dignidade econômica da empresa, porque a dignidade já está de pronto a ir ofendida. Então, a depender da situação, você poderá invocar o princípio. Olha, existe um sumo a 13 falando do nepotismo. Se eu invocar isso, sofreram o princípio da moralidade administrativa. Já é pacífico na jurisprudência que não se pode hoje fazer contratação de parênteses, enfim. Então, não é que não possa invocar. Pode. Só que você vai ter que indicar essas consequências práticas da decisão. É aquilo que se ouve muito falar, se os senhores acompanharam aí os artigos, que fala do consequencialismo. Mais uma coisa, é consequencialismo do ato e consequencialismo da regra. Olha, o ato praticado, ele vai ter a consequência X. E o texto da lei, as consequências do texto da lei já estão ali postas. Certo? Olha, você, excesso de limite de gasto com o pessoal, aí a lei já traz, a lei orgânica vai dizer, irregularidade grave, enfim. Mas o que se quer é que você contextualize sem invocar especificamente esses princípios. E aí, o que é que nós, do controle, invocamos? Olha, não precisávamos de uma lei de B, porque nós temos diversos dispositivos tratados na 984-99, que é a lei federal de processo administrativo, e temos no próprio CPC. Aí os autores falam, não, mas a lei de processo administrativo é uma lei federal. Aí do outro lado, não, mas nos estados, elas repitam. Veja que são discussões que giram em torno da subsidiariedade da aplicação do que a lei de B trouxe, que na prática, se já estamos cumprindo, ótimo, nunca temos problema em relação a isso. Beleza. E aí o próprio CPC, ele já traz lá diversos postulados, ele traz cinco postulados normativos, proporcionalidade e razoabilidade, integridade e coerência, ponderação, enfim. E aí o que é que os autores dizem, olha, temos agora mais um postulado normativo. Além desses aí, a gente não vai poder decidir mais sem indicar as consequências práticas da decisão. Reafirmo. Naquelas hipóteses em que a gente invocar valores jurídicos indeterminados. o que se quer e na visão dos críticos é que decisões nossas não saiam decisões sem conteúdo, decisões vazias, tão somente reproduzindo texto normativo ou tão somente reproduzindo súmula de tribunal. Mas o próprio CPC no 489 já traz isso lá. Coloca até que não será considerado como decisão. aí o que dissemos não precisávamos de um além de B já que tem no CPC. Mas lembra no começo que eu disse só? Além de B. Por que foi colocado? E eu vim entender isso depois. Por que foi colocado na além de B e não colocado mais um parágrafo no 489? porque assim há uma discussão muito grande. Olha, o processo de controle externo eu vou aplicar subsidiariamente o CPC ou o CPP. Nós temos fúmulas no TCU ou artigos do TCU que mandam remeter antes eram ao CPC. Hoje é a norma processual naquilo que couber. Então pode ser o CPC pode ser o CPP e quando eu coloco isso diretamente na Lindeby e a Lindeby ela é um vetor de interpretação todas as leis todos os atos normativos serão interpretados a partir dela. Eu fujo do caso concreto e falo em abstrato. Então essa é a razão de não se colocar mais um parágrafo no CPC e tratar diretamente na Lindeby. Eu vou até um pouco a mais. Eu costumo dizer que o nosso processo principalmente o nosso processo de fiscalização ele está mais próximo do CPP do que do CPC. Por que? Porque nós trabalhamos com a busca da verdade real e o processo civil tratar com a busca da verdade formal. No CPP é a indisponibilidade do interesse público e o CPC a disponibilidade do interesse público. É um direito privado o CPP é direito público. Então enfim estamos mais próximos do CPP do que do CPC. Então só para poder fazer um adendo em relação a esse tipo de colocação. E aí o que é que o órgão de controle diz? Ah, esse teste é inconstitucional. Como é que a gente vai fazer um exercício de futurologia? Como é que a gente vai decidir sobre as consequências jurídicas e administrativas se não conhecemos da vida pulsante da administração pública? Quem conhece é o gestor. Aí vão mais além. Olha, quem tem o dever de motivar o ato público é o gestor. Aí eu pergunto, e o controlador não tem o dever de motivar o ato dele? A crítica que é feita é no seguinte sentido. O gestor é quem tem que trazer os argumentos para que eu possa mensurar as consequências jurídicas e administrativas. Os autores, defensores do projeto, disseram, não, não precisa a lei dizer isso. Porque o TCU disse, a lei não coloca consequências práticas da decisão e colocou uma vírgula a partir dos elementos de informações de provas trazidas pelo gestor. Mas, essa omissão, essa omissão aí, não me parece que ela seja a indutora de responsabilizar o gestor a trazer, a, 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 a conferir o ônus da prova a ele. Pronto. Mas, vamos além. Superada essa questão do, do, do elemento endoprocessual e endoprocessual, tudo vai depender do caso concreto. Olha, se já foi oportunizado o contraditório e ele trouxe as informações, ótimo. Então, mas, o que ficou hoje, me parece que pacificado, é que não vai se decidir com o que está fora dos autos. Se o gestor trouxe aos autos, vamos trabalhar o que ele trouxe. Eu não posso trabalhar com o que ele não trouxe. Mas, no caso de expedir uma cautelar, as cautelar se ouvir a parte contrária. o tribunal vai decidir o gestor não quer os autos. Aí, nesse caso, o ônus da prova é do tribunal. É muito fácil, é muito simples, o gestor tem um dever de motivar, ótimo. Mas, acaso, se o tribunal decide, se ouvir, o gestor, em razão do interesse público, o risco iminente de lesão ao erário, vamos expedir a cautelar. Então, nem está de todo desarrasado o argumento dos defensores, nem está de todo desarrasado o argumento dos tribunais. Vai depender do caso concreto. Ninguém vai decidir com elementos extra-processuais. Decidiremos com elementos ainda processuais. Poderíamos decidir, sim, nessa hipótese das cautelares. Aí, sim, no tribunal, você constrói o ônus da prova. E quanto a essa questão, ao ônus da prova, o próprio TCU tem diversas decisões. Eles diferenciam o ônus da prova. O ônus da prova é um processo de fiscalização é do tribunal. Por quê? Porque presumem-se legítimos os atos do administrador público. Agora, invocar o artigo 70, que é o dever de prestar contas para toda e qualquer situação, não tem convencido aquele que milita em defesa do gestor. O gestor público, aquele que se coloca à disposição para administrar o que é de todos. Ou seja, ao tempo que é uma coisa sem dúvida, não é como dizer, é uma coisa que é de todos. E ele correria determinados riscos por enviesamento do controle. O que é que vai garantir que o argumento sem o controle está certo e o gestor está errado? Isso aí vai ter que ser conjunto. Então, o ônus da prova do dever de prestar contas, tem diversas decisões do TCU que ele é repartido em relação a processos diferenciados. em relação, mais adiante, ele fala em faces das possíveis alternativas. A gente, enquanto controlador, mensurar qual é a alternativa melhor ou pior sem ter participado da execução do ato. Veja assim, é muito complicado. Ah, mas quem vai decidir em relação a isso? É a decisão? É o relator quando pega o processo? Ou isso vai ter que ser construído ao longo da instrução? Ainda que seja num processo de cautelar? Porque assim, eu não sei aqui como funciona em caso de cautelares aqui, mas os tribunais costumam, ainda que em caso de urgência, ou em órgão técnico. Por quê? Porque a decisão e o artigo 27 fala que a decisão é do processo. Eu não posso chegar na decisão dizendo, eu entendo que a alternativa melhor é essa. Sim, e aquilo foi objeto de discussão no processo. Isso pode até acontecer, porque o relator não está distrito aquilo ali. Mas veja que é arriscado, é um pouco arriscado você decidir dessa forma. Por que assim eu coloco isso? Porque durante diversos artigos aí, desde o dia 25 de abril até hoje, e até antes no PL, a gente ouve muito falar em segurança jurídica da decisão, da decisão o tempo todo. É como se o tribunal decidisse com base em nada. É como se tivesse alguém que enxergasse aquele ato e dissesse, olha, aqui funciona certo e errado. Pronto. Então, é preciso que isso deixe bem claro, e o próprio texto coloca, que há um processo a ser analisado. O Carlos Alisson Feld, que é um dos autores, ele fez uma colocação nesse sentido, dizendo, olha, a preocupação não é modificar os tribunais, não, é garantir tribunal. Você precisa ter um ônibus mais elevado na sua motivação. Qual é a melhor forma de a gente demonstrar a nossa imparcialidade perante algum ato, algum argumento? Expondo as razões pelas quais entendemos aquilo. Ninguém vai entrar no íntimo nosso e dizer, aquele cara é um cara pruba, ele pensa sobre isso. Não, não precisa expor. Olha, eu penso assim, aí vocês vão construir a partir do que eu pensar. então isso é motivar. É motivar o ato, é motivar uma resolução, é explicar ao gestor por que realmente aquela resolução, é dialogar, é o que a lei realmente traz, essa necessidade desse controle dialógico. E a gente tem que afastar essas construções equivocadas de que realmente todo gestor público é corrupto, é como se todo pobre é honesto, todo rico é ladrão. Olha, o processo de controle externo tem que ser isento e justamente é o que vai garantir a legitimidade decisória é essa imparcialidade. Embora nós vivemos em sociedade, vamos aos trabalhos diariamente ouvindo rádio, ouvindo o que aquele radialista coloca, o gestor tal é corrupto, você já chega no trabalho, aí você chega no trabalho e está lá com um processo em cima da mesa para analisar. Todo mundo, rapaz, esse aqui é Paulo, esse Paulo é ladrão. Então eu vou inverter a minha análise processual com aquilo na cabeça, Paulo é ladrão. Então Paulo vai ter que desconstruir que não é ladrão, porque Joãozinho do programa de rádio disse isso enquanto estava chegando a ser um trabalho. Então o processo ele tem que trabalhar em cima desse afastamento de pré-compreensões e auditoria é lançar luz nos fatos. O nosso processo ele perdeu aquele viés eminentemente objetivo. Nós não analisamos mais com base na Constituição 67 que encerrava na legalidade, hoje nós vamos a legitimidade e a legitimidade pressupõe uma análise ampla de mérito. Tem subjetividade? Tem sim. Agora é uma subjetividade regrada, balizada, porque senão você perde o seu argumento de persuasão racional. Preciso dizer, olha, eu entendo que isso aqui é errado por isso, por isso, por isso. Ou seja, subjetivei, mas motivei. É o que você quer. nada mais além disso. Então, em relação ao artigo 20, as colocações que, assim, reputo oportuno colocar são exatamente essas aí. Há uma outra crítica também que se faz em relação à invalidação de ato em si para minorar a responsabilização, mas isso aí é tratado nos artigos posteriores. em relação especificamente ao artigo 21. Vejam, senhores, que há uma repetição, a lei repete muito, todos os autores criticam isso, que há uma repetição de termos, mas foi intencional. E já foi dito isso, foi intencional mesmo. Veja assim, ele vai aqui repetir e eu coloco um tópico que é exatamente de quem sejam anos para demonstrar essas consequências jurídicas. No 20, ele já trata também disso. Certo? As consequências jurídicas, o texto da lei já vai dizer, as administrativas a partir da construção do processo são o que ele trouxer. Eu não vou poder criar consequências jurídicas a partir de casuísmo porque o gestor disse, olha, eu pratico esse ato porque naquele dia eu não tinha outro caminho para seguir que não aquele. Ah, ótimo, me demonstre que o senhor não tem outro caminho, que o senhor não será responsabilizado dessa forma, mas o ato vai permanecer ilegal. O exemplo que se traz em relação a uma contratação de pessoal, inclusive já tem decisões nesse sentido que o próprio assinante Lohan coloca. Eu assumo a autarquia e chego lá e preciso fazer uma contratação sem concurso público porque os gestores que me intercederam não fizeram aquela contratação. E eu demonstro num caso concreto que não tinha outro caminho, senão eu iria comprometer a continuidade dos serviços públicos. Ótimo, fundamento isso, deixo claro. Isso vai dizer que a contratação foi legal? Não, a contratação vai permanecer ilegal. O gestor, ele merece ser punido por isso se ele não deu causa nem concorreu para o ato. me parece que os tribunais já fazem essa sem referição num caso concreto. O cuidado que precisamos ter é nessa análise fático-probatória porque o texto legal nosso já oportuniza esse tipo de análise. É o que o próprio CBC já traz na proporcionalidade da atuação na razoabilidade e a crítica realmente que tanto o TCU faz quanto os autores só que ambos com linhas diferenciadas os autores dizem olha, eu quero que você tribunal quando for decidir mencione quais serão as consequências jurídicas e administrativas. Em relação ao terceiro de boa-fé numa relação contratual e vaga de vício o texto da lei já diz isso. O que os autores querem é que isso fique explícito na decisão. E do parecer do TCU disse não. O texto legal já diz. Se o texto legal diz é prescindível é prescindível a colocação mas a gente precisa trabalhar na seguinte hipótese nós temos realidades diametralmente opostas o TCU ele vive uma realidade que é diferente dos tribunais de contas dos estados o TCU ele pode fazer já isso e ele já acha que o gestor ele tem um nível de qualificação superior porque a União costuma fazer concursos anualmente para os seus órgãos sendo a realidade é diferente da prefeitura lá do interior do nordeste do interior do sul do país então a gente não pode trabalhar o critério pode ser o mesmo mas as circunstâncias são diferenciadas e a professora Irene traz um exemplo interessante também para justificar isso aí ela disse olha até cita um autor americano me perdoe que eu não lembro bem ela disse que perguntou aos alunos nós estamos dentro de um trem que ele pode descarrilhar se eu puxar para um lado ele vai matar uma pessoa se eu puxar para o outro ele vai matar cinco pessoas vocês vão puxar para que lado aí todos respondem vai matar uma pessoa aí ela dá um segundo exemplo estamos diante de cinco pessoas que precisarão de transplantes e uma pessoa ali que pode se morrer atender a cinco eu vou matar essa aí para atender a cinco veja que o critério pode ser mas as circunstâncias são diferenciadas então é o caso concreto que irá dizer precisar analisar essas circunstâncias e tudo vai ser objeto de discussão e isso no aspecto do plano fático porque do plano jurídico o próprio terceiro já coloca a lei já diz que o terceiro é de boa fé que o terceiro é de boa fé que para o seu serviço será ressacido porque senão vai ser enriquecimento sem causa do poder público mas a preocupação hoje com essa hipertrofia do controle com esse voluntarismo do controle está tão grande que as pessoas querem deixar expressas e nós temos aquele apego ao texto positivo ou seja a gente quer pegar colocar num texto normativo para extrair aquilo tem só uma norma jurídica para não deixar dúvida então basicamente é em cima em cima disso aí e a reflexão que a gente faz foi assim o que eu já coloquei olha ninguém vai decidir fora do que está nos autos o gestor vai trazer e a gente vai mensurar a parte do caso concreto e dimensionar as consequências então quando alguém disser porque assim eu ouvi li alguns artigos e as pessoas colocam isso olha o tribunal você agora não pode mais decidir sem dizer as consequências certo desde que você traga para que eu possa mensurar a parte delas então é muito fácil a gente citar o gestor e o gestor não traz a resposta ah, mas não se aplica a revelia nos tribunais de contas ah, se aplica os efeitos da revelia mas não se aplica a revelia porque ainda que o gestor não traga resposta nenhuma a gente tem um dever de apreciar todo o conjunto de irregularidade inclusive no é ao final dizer não aprovação com ressalvas aprovação ainda que ele não tenha se manifestado por quê? porque aqui vejo por cima da indicionalidade do interesse público nós temos aqui no processo de controle externo interessados e não litigantes se tivéssemos litigantes aí sim o seu silêncio vai militar em seu desfavor se você não trouxe presumes verdadeiros os fatos no nosso processo não tem isso nós somos pagos o tribunal de contas ele age de ofício tem um dever de ofício justamente para isso o gestor vai trazer para a gente complementar mas se não trouxer não quer dizer que a gente não vai precisar analisar todo esse conjunto de fato probatório é e é o que o TCU coloca lá no parecer o artigo 6 do CPC já disse que todos na relação processual devem cooperar o gestor traz informação o tribunal vai diligenciar você a gente cinco anos após a gestão eu começo a analisar um processo o cara não é não é mais gestor aí eu vou cito o gestor o gestor me traga informações não sei aqui mas em diversos tribunais o cara vai dizer não, mas o atual prefeito é meu inimigo político eu não vou conseguir as informações e aí por conta disso eu estou prejudicado na minha pela defesa ótimo tribunal o dever de guarda documental é da gestão vamos diligenciar vamos lá o que o TCU coloca aqui são exercícios de futurologia os autores não é isso que se quer o que se quer bora trazer um plano concreto você vai suspender a licitação de um lixo do lixo sim no outro dia quem é que vai fazer a coleta do lixo na cidade o argumento que todo mundo traz é esse porque você impacta olha o lixo aí vai saúde e tal pronto ótimo não o contrato ele vai ser legal o gestor será responsabilizado só que não vai haver suspensão de serviços para não comprometer a coletividade o Supremo faz isso na modulação de efeitos isso são ações objetivas que não há partes o que se quer é que os tribunais de contas trabalhem nessa ótica não é chegar e o TCU fez isso agora recente não suspendeu obras públicas mas reconhece a legalidade para que se corrija entendeu então uma coisa é você mensurar a consequência jurídica que vai estar no texto legal a administrativa de fato é um tanto mais difícil por quê? porque nós volto a dizer nós não conhecemos a vida pulsante da administração pública nós somos embora sejamos espectadores ali nós somos como disse um colega agora de São Paulo nós somos protagonistas dessa engrenagem de controle não por outra razão os tribunais de contas eles precisam conhecer diversas temáticas de gestão pública isso não implica dizer que a gente vai conhecer de forma exauriente todo o conteúdo inclusive a circunstância do caso concreto é por isso que eles colocam que a gente tem que mensurar agora as consequências administrativas dentro daquilo que consta nos autos isso aí já foi até esclarecido então basicamente seria essa mais ou menos isso aí a parte das consequências administrativas entendeu não é muito muito assim difícil entendeu para você conseguir alcançar onde aquilo pode afetar ou não por isso que eu tenho dito que a nossa análise é uma análise prospectiva nós não temos a jurisprudência exceto eu vi agora um acordo do TCO acho que foi agora de maio já com base foi do ministro Benjamin Zillen e ele excluiu a responsabilidade de um gestor já invocando o texto o texto da Lindby certo artigo 28 combinado com o 22 já fez assim a invocação já que é norma de interpretação ele excluiu porque ele disse que dentro daquela circunstância ele não tinha como saber daquele fato não tinha como conhecer a rota de alcance 22 a interpretação normativa o que é que o texto coloca na interpretação de normas sobre gestão pública normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo aí toda a discussão gira em torno olha eu não posso considerar a dificuldade real do gestor para revogar um texto da lei a lei está ali posta se o cara errou o parecer resposta diz não mas o que se quer não é isso inclusive no parecer resposta eles trazem três jurisprudências do do TCU depois no livro do que eu até recomendo política pública e controle que é do Ingo Sartre Hérida Graziani Aldeão Cavallari e o G7 II eles trazem esses exemplos para refutar esse discurso dos autores da proposta do PL o TCU deixou de aplicar sanção ao gestor de universidade pública por entender que agiu com base em orientações de área técnica pronto aqui está dizendo que o TCU deixou de considerar irregular não uma coisa é a sanção e foi o que a gente falou essas circunstâncias elas serão analisadas mas minoradas na hora da da sanção especificamente certo e mais a frente eu vou tratar também da gradação da multa olha o gestor ele está manejando um volume muito grande de recursos públicos a possibilidade de erro dele é maior do que aquele que está gerindo um tanto menor é que o texto da lei quer que a gente analise no caso concreto isso da mesma coisa quando eu for aplicar uma sanção eu vou pegar uma sanção aplicar um camarada que o padrão remuneratório dele não vai conseguir adimplir aquela reprimenda aí o que os autores colocam menos de 5% isso aí foi até numa palestra do DF menos de 5% das multas colocou são elas são adimplidas a gente puniu tal mas não consegue rever e é um outro problema poucos tribunais dispõem de processo de monitoramento das suas decisões vejam senhores quando a gente não tem um processo de monitoramento é como se o processo fosse um fim em si mesmo decidir tchau eu não estou preocupado com a execução de políticas públicas eu não estou preocupado em mudar a gestão eu estou preocupado em sancionar aí alguns tribunais ainda adotam o processo de monitoramento sabe para que? para reaver multa e cientificar o procurado doente para receber de volta o que o gestor dizia ótimo mas e as determinações impostas na decisão para a gestão quem é que monitora? aí surge aquele derrole precisamos identificar as auditorias operacionais que não são punitivas não a gente tem que compatibilizar o fato de você orientar não quer dizer que vai deixar de punir quando precisar o que a punição em si ela também exerce um caráter pedagógico eu não posso diante de reiteradas práticas lesivas ao erário fica com esse discurso de orientação orientação não hoje quem quer que cause dano ao erário tem que ressarcir certo? essa discussão aí por um supremo em relação a prescrição embora tenha lá colocado os atos dolosos de improbidade os tribunais eles não atuam eles não conseguem aferir o dolo peraí a gente tem a gente não pode aferir com precisão o dolo mas a gente tem elementos que podem instrumentalizar por exemplo o MP na formação do juiz em relação ao dolo porque dolo é consciência e vontade ótimo eu fiz um relatório de inspeção esse ano no próximo ano vou lá o gestor não cumpriu nada do que eu disse ele tinha consciência? tinha ele praticou o ato que ele queria? óbvio então MP tem esse relatório aqui ele está certificado no próximo ano fomos ele reiterou naquela prática isso contribuiu ou não na formação do juiz do dolo da consciência e vontade então a gente tem que perceber que os tribunais eles são órgãos de prevenção a ocorrência de dano mas também são órgãos de instrumentalização de ações repressoras no âmbito penal no âmbito da improbidade administrativa no âmbito eleitoral assim o próprio artigo primeiro de decisão da lei da lei da lei fala que as decisões de ácido doloz de improbidade eu não vi ainda tribunal me permite até o equívoco até porque eu não conheço as decisões todas dos tribunais mas assim os tribunais eles não costumam colocar lá do enquadramento do gestor na lei da ficha limpa ah mas o supremo disse que quem decide é o poder legislativo ótimo e a gente não pode falar em caráter opinativo não a gente não pode subsidiar por exemplo o poder legislativo em relação àquela análise não eu não posso pegar por exemplo identifiquei que o gestor agiu negligentemente na arrecadação de tributos isso está tipificado na lei da improbidade eu fiz um relatório de expressão identifiquei aquilo o gestor reincidiu olha há um ato de improbidade em tese há uma conduta dolosa porque ele tinha consciência e vontade eu não posso identificar e colocar na decisão porque o que a lei da ficha limpa exige é isso então eu pego os fatos faço a substituição e coloco na decisão ah mas as contas tem natureza de apreciação ótimo ninguém está julgando não eu estou contribuindo para a formação de juízo de valor se aquele gestor se enquadra ou não mas esse parecer prévio ele vai ser publicado ainda que não venha a ser julgado o povo vai ter acesso vai esse juízo pro forma de judicatura de poder de julgar as contas ao poder legislativo digamos que as contas sejam julgadas o tribunal rejeitou e a câmara foi lá e aprovou toda a coletividade teve acesso ao parecer que é público está no site verificou que ainda a título opinativo o tribunal chegou a essa a essa conclusão um eleitor crítico ele vai valorizar o julgamento técnico ainda que a título de apreciação ou julgamento político sem fundamentação por vezes não vamos ficar preocupados porque o Supremo não tirou poder o Supremo deu uma interpretação àquele artigo e quem teve a oportunidade de assistir ao julgamento viu o que o ministro João Mendes colocou e os ministros também trabalharam muito nesse sentido foi uma crítica muito grande ao funcionamento ele disse olha eu conheço a decisão dos tribunais que mesmo tendo esse dispositivo ilegal que é de 2010 que foi incluído em 2010 os tribunais façam valer isso aí então a gente estava brigando pelo que não fazia porque os tribunais não colocavam nas decisões esse tipo de enquadramento então voltando para cá esses obstáculos aqui essas dificuldades reais de gestor o que os autores defendem é que é no sentido da responsabilização certo e não em tornar em tornar válido legal ilegal o ato entendeu por qual motivo você diz isso porque seria muito complicado a gente sabe que há uma ofensa a LRF em diversos dispositivos e essa ofensa ela tem desencadeado esse desequilíbrio das contas públicas aí pronto eu vou verificar o município que eu não tenho como implementar instrumento de arrecadação porque meu município é pobre olha você não cobra de nenhuma forma então para você o texto legal vai ser interpretado de uma forma para o município de Goiânia que tem estrutura de outra não vamos dialogar para como você implementar um sistema de arrecadação de tributos porque aí há uma indisponibilidade do interesse público eu não posso dizer que não consigo então eu vou trabalhar essas dificuldades para fins de responsabilização e a mesma coisa em relação a 8666 porque assim há muitas respostas por gestores dizendo que não tem um corpo técnico capaz de orientar o setor de poder de licitação há uma outra crítica há nenhum servidor efetivo que se dispõe a participar porque não quer ser responsabilizado no futuro eu tenho que colocar o comissão enfim são diversos argumentos então é complicado também para o tribunal trabalhar com assessoramento nós não somos órgãos de assessoramento nós controlamos os atos então a gente vai dizer no plano abstrato como isso vai vai ser feito então a preocupação do TCU não aparecer em relação mais a essas interpretações casuísticas das leis e piorar a crise das finanças públicas só para um exemplo básico em relação a essa questão da renúncia de receita algumas decisões que eu tenho visto eu já vi de vários tipos é o primeiro ano de gestão dele eu não posso responsabilizar por esse sim por esse ato então ele excedeu o limite de gastos com o pessoal e o argumento é é o primeiro ano de gestão ele recebeu a gestão a lei diz quais são os caminhos que deverão ser seguidos para se readequar o limite eu posso com base num casuísmo e de encontro ao texto legal a pretexto de considerar essas circunstâncias reais do gestor então assim isso vai estimular o descumprimento da lei é por isso que nas colocações do TCU diz que concordam em relação a isso e mais no que tange a responsabilização e os três exemplos trazidos pelos autores que defendem o PL à época são voltados justamente a isso a responsabilização não a validação não a tornar válido o ato o ato em si e outra que se faz agora aqui é possível por exemplo a gente levar essa esses argumentos para poder validar o ato o que eles dizem a realidade pode vencer o direito poderemos retornar ao estado de hierarquia cada um vai dizer que não tem como cumprir a lei vai apresentar o porquê os tribunais não dizem então está certo então veja assim isso foge da nossa seara de atuação nós já estamos mediante um balizamento legal ainda que o tribunal queira ele tem que trabalhar dentro do balizamento legal e não fora do balizamento legal é óbvio que óbvio que a gente vai ter que interpretar sistematicamente só que essa interpretação sistemática e dentro até do texto da Constituição Federal não vai fazer com que uma 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 transgressão a LRF ele declara vem se tornar um ato um ato legal entendeu e aí em relação a isso veja assim o parágrafo primeiro em decisão sobre irregularidade de conduta ou validade de ato contrato ajuste processo ou norma serão consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto ou seja o que se coloca aqui o que se reafirma aqui é essa Constituição que eu falei valida não valida o ato mas atenua a responsabilização então a conduta em si então do ou pra frente pra os críticos do controle de si isso é inconstitucional isso é inconstitucional porque não cabe assim ao tribunal flexibilizar o texto o texto legal eu trago essa ideia do processo de consulta que assim e vou também tratar um pouco mais assim a frente que estimula assim muito olha mas antes de decidir vamos consultar os processos de consulta nos tribunais eles funcionam como uma proteção do gestor e uma proteção do controlador em que sentido não sei se vocês têm aqui positivado para as consultas mas ele regra isso aí não pode se manifestar sobre caso concreto isso já no juízo de admissibilidade e por que isso? pra evitar a interferência indevida na gestão então assim o gestor não quer que interfira mas quer que a gente responda a consulta a consulta ele tem esse limitador isso é pra proteger a segregação das funções o princípio da separação de poderes porque a consulta ela vai fazer pré-julgamento de tese e vai com seu efeito erga homens pra todas as unidades gestoras então é um dos processos mais importantes do tribunal eu sim eu se tiver um dia que discutir sobre processo de consulta vai ser de acordo com a temática se há dúvida eu trazer especialistas para falarem naquele processo ali porque depois que decidir tchau é um processo objetivo então ao tempo que a gente quer que o tribunal responda a gente quer que ele não interfira veja que negócio meio que estranho então por isso que eu digo a gente tem que decidir mediante processos sempre e e esse paráfoneiro aí volto volto assim a dizer que ele vai se manifestar sobre assim se o ato em si é reprovável ou não é reprovável se o ato é regular ou se é regular mas não atinge não vai convalidar esse ato vai apenas atenuar e porque o o o TCU diz que realmente essa parte final aí é inconstitucional pelo que eu falei aqui aos senhores que nós estamos vinculados ao princípio da legalidade não podemos ir além do que a lei diz certo o parágrafo o parágrafo segundo e o parágrafo terceiro especificamente eles eles tratam em relação a a dosimetria né nas leis nas leis orgânicas não sei se aqui também tem isso eu vi a lei orgânica de vocês e viam só o que vocês instruíram o TAG esse ano teve alguma alteração eu vou até tratar um pouco sobre isso e nessa análise da dosimetria geralmente as leis colocam colocam lá olha a um elenco de ilegalidades graves olha se o texto legal ele elenca lá como sendo grave aquilo ali olha o gestor se você praticou esse ato saiba o senhor que a multa será agravada isso quer dizer que todas as demais multas e legalidades serão leves ou médias não vai depender do caso concreto mas aquelas já estão no elenco de graves e aí alguns tribunais me parece que o Paraná ele tem uma resolução não sei se você me perdoe e disciplina isso de como aplicar multa porque chega eu já via alguns julgamentos de um relator dizer não olha como eu sou muito benevolente eu vou aplicar mil reais nesse caso aqui olha isso aí foge ao que a lei parametriza eu tenho que trabalhar num caso concreto são ilegalidades graves previstas no artigo tal x por ofensa ao texto legal y e por isso merece uma reprimenda x e nas leis tem sempre o parâmetro mínimo e máximo só que é tipo assim de 500 a 100 mil aí você deixa essa margem muito solta ali para o relator alguns procuradores do Ministério Público junto aos tribunais de contas eles já opinam em relação à multa olha enxerga o que isso aí multa de 10 mil o relator está adistrito a isso não porque o colegiado vai decidir se enxerga que vai ser mil 5 mil agora o colegiado vai receber parâmetros para poder aferir essa multa o que se quer é isso que não se aplique multa sem indicar as razões pelas quais elas foram imputadas ali o artigo 23 em relação a mudança de interpretação isso aí foi muito batido em relação a essa a vedação aplicação retroativa de nova interpretação de norma administrativa eu não sei aqui os senhores mas alguns tribunais não dispõem de banco de jurisprudência então há uma dificuldade como é que eu posso na hora do julgamento entender qual era o entendimento aplicado à época você não tem um banco de jurisprudência para dizer aquilo então assim aí eu volto à questão esse é um ponto que além de vai induzir a mudança dos tribunais em relação a ter que publicar o seu entendimento sobre aqueles temas o Supremo não publica o STJ os tribunais então em relação aos tribunais de contas veja assim que isso deveria ser incluído em ordem de prioridade porque assim como eu voltei no começo como eu falei no começo a que o senhor falou que ao tribunal compete a todo órgão colegiado veja a preocupação com a segurança jurídica dos atos do poder público excepcionadas algumas situações pontuais quando período de recesso nós temos a dificuldade de decisão monocrática do próprio relator porque em regra é o colegiado e não temos jurisprudência para parametrizar o gestor como é que ele vai saber que o tribunal pensa dessa ou daquela forma então esse aí é um ponto específico teve um artigo publicado também no Conju que discutiu isso a quem cabe incumbir essa prova de entendimento o gestor precisa trazer dizer olha tribunal você em 2010 pensava assim se eu estou julgando contas de 2010 em 2018 eu tenho que aplicar o entendimento de 2010 ótimo disso aí me parece que ninguém tem dúvida certo porque a própria lei 9784 atrás a lei de processo administrativo vocês devem também reproduzir isso e é a segurança jurídica é um direito base lá mas a quem come provar isso é uma discussão que a gente vai ter que aprimorar no processo se o gestor não trouxer que não vai ter que sair em busca para ver qual o entendimento é por isso que tendo um banco de jurisprudência iremos em 2010 e perceber qual foi o entendimento aplicado aquela época em relação ao regime de transição que o que o texto traz aí é o seguinte olha eu tive estava com determinado entendimento até hoje mas estou mudando esse entendimento eu preciso pré-estabelecer um regime de transição para toda administração pública jurisdicionada para que se adeque veja que a gente aqui são coisas distintas eu vou separar bem isso olha o tribunal trabalha com um sistema hoje e hoje mudou esse sistema e toda administração se preparou para aquele tipo de sistema eu vou ter que estabelecer um prazo para isso para que ela se adeque é diferente da mudança de entendimento num processo nas contas de governo ali porque o gestor vai lá na jurisprudência então daqui para frente eu vou praticar mas esse regime de transição aí que se quer é um regime para os atos que estão sendo praticados naquele período e é muito comum isso aí o tribunal mudar o sistema e a decisão tem que se adequar e aí não se adequa e ir atrás do envio de informação aí ele diz olha infelizmente o meu sistema não é compatível com vocês e eu não posso ser apenado por isso porque eu fui pego de surpresa eu planejei eu investi naquilo aí perguntam os senhores é cabível é possível punir o gestor aí eu volto lá para a gente conhecer a realidade e a fática dele então isso aí vai ser visto no dia a dia agora a gente não pode trabalhar com aquela interpretação eminentemente punitivista a gente tem que fazer essa conformação ao texto posto a partir das circunstâncias do caso especificamente aí eu vi assim eu particularmente enxergo que isso aqui não seria por exemplo essa parte final não seria o caso de um de um tag o tag aqui o sistema coloca o tag é para você esclarecer a rota de alcance de um texto legal uma dúvida em relação mas o tag também ele tem um procedimento o tag eu não vou eu não vou é instituir um tag a partir do nada o tag há uma provocação ou do interessado ou do ministério público ou do relator e eu vou decidir dentro de um processo ali só que o tag também tem as condicionantes eu não posso firmar um tag em que se verifica um ato de improbidade um dano ao erário então tem a limitação embora os autores queiram estimular o tag a gente tem a limitação para isso e qual é a crítica do texto o texto não dispõe de tag porque ele entende que o artigo se a Constituição deu o poder de determinar não há por que ele transacionar ele pode determinar no processo em si certo e essa ideia de que o artigo traz de prever esse regime talvez mediante um tag não sei que também os senhores que o texto também é muito muito curto não deu para poder extrair isso o tag ele é um instrumento de suspensão processual ou seja ele não é extra processual ele é endoprocessual precisa já ter identificado ali a falha nesse caso que eu dei do exemplo aí do sistema por exemplo o tribunal não verificou falha não ainda então como é que eu posso para estabelecer um tag se nem conhecer se houve uma ofensa um texto legal porque o tag aqui é para transacionar porque já identificou aquela irregularidade então eu vou criar esse regime de transição então são circunstâncias distintas que os autores alguns por não conhecer o funcionamento dos tribunais não conseguem ter essa rota de alcance em relação a todos os instrumentos dos quais dispomos para poder materializar a função de 71 mas esse afã é mais na ideia do controle dialógico certo e eles defendem o seguinte que essa discussão ela vai eu até coloquei isso aí foi do parecer resposta ela vai evitar pedidos de vistas que ninguém sabe quais foram as razões que sustentaram aquele pedido instituições processuais protelatórias sem necessidade e as reuniões informais diferente do poder judiciário quem milita no poder judiciário quer que o processo seja julgado aqui não quem milita quer que não seja julgado então a pressa lá não é a pressa aqui são linhas diametralmente opostas então se eu crie uma instrução protelatória eu estou beneficiando o gestor corrupto é isso que ele quer então a ideia é que você dialogue antes agora esse diálogo como eu digo é um diálogo dentro do processo eu não posso eu não posso por exemplo pré-estabelecer um tag sem que seja a partir de um processo identificado me parece que nesses casos aí nesses casos desse regime de transição não seria por meio de um tag porque eu posso editar um normativo e alguns tribunais já fazem isso publico para os gestores a partir crio um marco temporal daqui a 12 meses vai ser apenado com multa aquele que não se adequar porque eu estou mudando hoje então assim é uma orientação geral que é feita isso pode ser feito por meio de processo de consulta pode porque a consulta ela não exige um processo diferente do tag então embora todo mundo discutiu como se fosse um tag aí eu enxergo que não é um tag seria poderia ser uma consulta ou uma orientação geral aos gestores dizendo desse regime de transição ah mas aí podia a gente não consulta interpretar um texto sim porque em consulta ela interpreta dúvida fundada dúvida existente entre norma legal resolução dos tribunais então o tribunal ele se antecipa ouve os órgãos técnicos diz olha órgão técnico você acha aqui quanto tempo para poder cobrar isso aí olha conhecendo essa área especificamente em um ano eles conseguem implementar isso e o custo a ferida é X os municípios todos conseguem então enfim é discutir esse é o diálogo mas assim eu volto a dizer o diálogo sempre dentro de algum processo eu tenho um pouco de dificuldade em aceitar que um órgão especificamente imita fale pelo tribunal sem que exija o diálogo exija o diálogo interno porque depois pode ter um erro nesse sentido por qual razão o tag o tag ele diz que é uma suspensão processual e o tag diz que tem que participar necessariamente aí vai o órgão de instrução o ministério público e o relator porque essas essas três figuras irão mais à frente se manifestar em relação ao processo se eles se vinculam àquilo se eles concordam com os termos ótimo mas digamos que eu faça uma determinação dessa da qual não participe nenhum dos três órgãos eles estarão vinculados no futuro é por isso que depois o tag leva-se a pleno para homologar por quê? para mostrar que o tribunal de contas acolheu aquela proposta aí eu volto a questão ao tribunal compete veja que tem uma ordem lógica esse controle dialógico que se quer é sempre mediante um processo o conselheiro o conselheiro pode certo certo isso aí não mas se se houve mudança de entendimento para beneficiar não vejo nenhum tipo assim porque o tribunal reconheceu que realmente aquilo não era mas foi o tribunal que decidiu naquele caminho certo isso é isso é de recursos isso é de recursos já então assim eu vou colocar o próprio tribunal quando ele reconhece isso no colegiado ele vai vincular as suas decisões ou seja o pleno decidiu para um caso ele vai ter que decidir para o outro apesar de que a norma a norma da época foi uma nova diferente não mas volta assim volta a dizer essa análise a gente está distrito ao texto legal vigente mas o tribunal na hora de aplicar a penalidade ele pode construir nesse mesmo sentido olha eu apliquei a época mas em outros casos posteriores eu já verifiquei que é injusta essa punibilidade então ele vai excluir isso vai dizer que esse ato praticado foi um ato legal não porque a lei vigente dizia que era ilegal agora em relação a questão do apenamento em si é que vai ter porque no direito penal a gente recorre muito a esse direito penal porque assim a norma posterior ela vai retroagir para poder beneficiar a nova processual ainda que mais gravosa se aplica de imediato mas nesse caso especificamente veja que ele praticou o ato sob a erge daquela lei vai permanecer o ato continuou para o ilegal agora quanto ao apenamento se o tribunal entende que realmente não é caso de emprestabilizar um período de contas porque eu não posso eu não posso assim revogar revogar uma decisão que foi dentro daquele parâmetro certo por meio de um entendimento plenário por exemplo a gente tem que ah mas uma lei posterior digamos que fosse um caso de lei uma lei posterior veio e mudou o entendimento ótimo mas ele foi praticado em relação a administração pública se aplica a legalidade certo ele aplicou com base na lei ok vigente naquela época em relação a a multa em si tanto assim é que o legislador corrigiu mais adiante esse ato como não sendo gravoso então acaba indo pela aprovação com ressalvas mas não a meu sentir certo não vai haver a convalidação do ato por exemplo entendeu permanece agora sem sem os reflexos os reflexos de uma decisão por exemplo pela irregularidade pela pela multa em si mas o ato foi praticado mas quando ele fala da realidade vencer o direito é o texto legal posto certo e as circunstâncias de determinada realidade revogar o texto da lei costume não revoga a lei integra então assim a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso a gente vai compatibilizar quanto a responsabilização mas não quanto a validação do ato porque senão a gente vai se avorar na figura do legislador nós temos assim essa limitação e essa essa limitação é exatamente o que garante a condição de órgão de controle externo assim veja se eu nem tratei disso no começo mas quando a gente a função de controle tem determinadas limitações o nosso constituinte ele otorgou apenas aos tribunais de condição de controle externo que é um controle à margem do poder controlado mas esse controle tem um balizamento não é chegar por base em casuísmo e dizer não aplico essa lei A não aplico essa lei B entendeu senão a gente vai inverter a função de controle entendeu assim a lógica é tranquilo a gente considera regular por exemplo quando a gente faz comportações temporárias às vezes a gente vê a situação de deteriorar é aí quando chega lá a gente considera regular a contratação é onde a confusão não é que é regular o ato ele é regular mais alto explodente de culpabilidade pronto beleza tudo bem a gente entra na explodência da culpabilidade em si o fato é típico houve um nexo causal ali só que no final a gente vai excluir a culpabilidade de outro por isso que eu digo que é dentro da esfera sancionatória dentro da esfera de irregularidade ou não do período mas o ato em si ele pode ser irregular é a segurança jurídica por exemplo eu posso o Supremo tem diversas decisões nesse sentido eu faço uma contratação irregular mas 30 anos após eu vou analisar aquele caso o ato ele permanece irregular mas ele vai ser acobertado pela segurança jurídica da relação negocial em si eu assim entendi o ato permanece irregular mas o processo em si foi pela regularidade o resultado do processo seria isso? é o final é isso sim o final é isso considera regular a contratação que tem no caso desse processo é um prático você deve se regular a contratação temporária fora das hipóteses legais entendi a contratação temporária ela foi fora das hipóteses legais mas você é o primeiro antemodato o gestor tentou algum caldo eu tenho um pouco de dificuldade eu acho assim que deve ser foi fora dos parâmetros legais a irregularidade o ato é ilegal entendeu mas em razão das circunstâncias em si a gente vai regularizar o período inspecionado entendeu mas o ato permanece poderia ser uma regularidade com ressalvas do período mas permanecendo irregular e legal porque quem diz o parâmetro da contratação não é o tribunal é a lei a lei que que ampara isso pronto eu vou fazer a contratação de pessoal por meio de concurso público a lei vai dizer quais são as atribuições do cargo quais são as formas de provimento em si ela disciplina é como a ideia do cara crachá o tribunal vai dizer preencheu preencheu ótimo agora pode ter uma situação 20 anos após o tribunal verificou é justo a gente tornar não registrar por exemplo o ato com base em um procedimento que só depois de 20 anos eu percebi que era viciado eu vou reconhecer que houve o vício que é uma ilegalidade mas daí a gente prejudicar os beneficiários é não sei se é isso que eu é o exemplo que eu dei da LRF houve ofensa ao limite de gasto pouco pessoal no primeiro ano de gestão tem um texto legal que diz que eu tenho que me readequar em que esse período se eu não me readequar eu vou houve ofensa ao texto legal mas o tribunal pode dentro das circunstâncias dizer não eu vou emitir parecer pela aprovação com ressalvas embora o texto legal tenha sido transgredido essa é uma preocupação que a gente pode na verdade induzir o descontrole das contas públicas quando a gente considera por exemplo regular um caso desse a gente vai ofender o 37.2 da Conselho Federal que fala do concurso público como forma de provimento de ingresso para o segundo ele fala que o gestor que deu causa ele vai ser responsabilizado pelo ato então é preocupante no conteúdo da decisão a gente se manifestar o ato é regular que a gente vai inviabilizar por exemplo a responsabilização daquele gestor em outras esferas entender lógica que assim está previsto na nossa Conselho Federal que a apreciação desses atos cabe aos tribunais de contas aí o membro do Ministério Público está lá com o inquérito civil que via de regra acontece assim os interessados denunciam no Ministério Público denunciam no tribunal aí o MP olha dá lá um despacho aguarda-se a manifestação do tribunal sobre esse ponto especificamente e aí a nossa companhia se expressa de analisar esse ato de provimento se o tribunal diz não está tudo regular você pode ter certeza o MP propõe o arquivamento lá não vai processualizar aquela ação ah não não que ele deva fazer isso mas se o órgão que tem a competência para poder fazer essa análise me disse lá que o ato é regular eu acho que não há sustentação para eu propor improbidade para eu propor uma reacionalização por um ato desse não é que em todo caso vá se acontecer mas estou dizendo que é um sinal e que eles não vão querer processualizar entendeu porque a própria ação de improbidade em si ela é objetiva punir o gestor manifestamente desonesto se há uma dúvida embora exista um artigo na improbidade que conste lá que eles não estão adquiridos a aprovação de contas o pato do tribunal de contas só que na prática a gente sabe que diante da grande demanda eles levam em consideração o posicionamento nosso mas o que eu fiz é um que ele estava era inegro em verbalidade mas com as circunstâncias todas ele não deveria indicar a injeção da discussão Então o que eu fiz é a minha manifestação sobre a individualidade do lado, mas eu observando que aquilo não deveria influenciar na rejeição da individualidade do lado. Exato. Exatamente esse é o caminho que a própria Linde, inclusive os autores que defendem o posicionamento do órgão de controle externo, treinam por esse caminho. Eu não vou convalidar, eu não vou dizer que o ato é legal em razão das circunstâncias. Eu vou minorar a responsabilização do agente público pelo ato praticado, mas o ato vai permanecer realmente ilegal, como a senhora colocou. Uma conversa que a gente tem que fazer em relação a isso, porque a gente tem a questão da repercussão, da retina de consequência. No caso, a gente trata da experiência de oportunidade dentro da esfera do ponto de vista. Você não fica, por exemplo, que o Ministério Público vai considerar na esfera penal, na esfera de improbidade, o ato não possa ser responsabilizado. A partir do momento que a gente fala que o ato é regular, ele vai usar isso aí, inclusive, como instrumento de defesa nos demais processos. É isso que a gente tem que tomar. Muitas vezes, o tribunal, dependendo da gravidade, se for apurado em uma investigação, uma investigação criminal, mas o tribunal pode ficar com mais de muito para a gente ficar. Óbvio. Olha, em outra apresentação, eu sempre coloco, a gente tem os instrumentos que o Ministério Público dispõe para poder exercer o seu controle e aferir esses elementos. Eles têm os procedimentos investigativos criminais e os procedimentos investigativos prévios para se instalar o inquérito civil. E nós temos inspeções e auditorias. Óbvio que, no procedimento investigativo criminal, por exemplo, que ele esteja lá investigando para ver se é caso de ajuizar uma ação penal e ele recebe uma decisão do tribunal nesse sentido, ele vai ter dificuldade probatória lá adiante. Porque o gestor vai juntar isso no processo. Vai juntar o leito. O próprio tribunal disse que isso nunca... Então, vai caracterizar crime isso aqui mesmo? Eu estou falando o juízo em tese. Ele vai agarrar isso aí. Eu estou falando o juízo em tese. Entendeu? Na prática, eles fazem uma investigação exaulente e usam isso como reforço argumentativo. Certo? A decisão nossa, ela entra como reforço argumentativo. E aí, eles buscam extrair a partir... Porque a gente analisa documentos. Nós não temos os instrumentos dos quais o Ministério Público dispõe para poder ter acesso a uma interceptação telefônica, onde você consegue construir. A gente trabalha com documentos. Mas, por vezes, o documento fala. Ele fala por si só. Eu consigo extrair do documento? Consigo extrair dos atos ali que foram documentalmente consignados e que se encontram depois daquela administração? Uma consciência do gestor em relação àquele ato. Alguém orientou a ele sobre aquilo e ele, mesmo assim, insistiu. Eu junto o parecer. Olha, o parecer do órgão jurídico do órgão disse isso a ele aqui. Mesmo assim, ele praticou, ou seja, isso vai auxiliar no que eu falei no começo, na formação do juízo da consciência e vontade. Claro que o MP não está a distrito, tanto é que as nossas leis orgânicas, elas deixam bem claras, que é a materialização da função cientificadora. é enviar ao MP quando há em tese ato de improbidade ou ilícito penal. Isso, contudo, não implica dizer que nós não podemos opinar. Olha, houve emprego irregular de verbas públicas. É inquirrar um tópico. Olha, quer nos parecer que isso aqui se enquadra no artigo 315. Sim, olha, houve dispensa devido a poder de licitação. Quer nos parecer que isso aqui em tese se enquadra no artigo 315. Então, o que puder construir na decisão, tenho certeza, vai auxiliar na instrumentalização das ações por parte do Ministério Público. Ele não está distrito, mas vai instrumentalizar. Em relação ao artigo 24, que é o... Veja assim, volto a dizer, a lei é um tanto quanto repetitiva em relação... Oh, alguém falou aí? É sobre a realidade que falou que teve um processo que teve na realidade que teve um processo e que teve um... E, não, a gente tem um ponto de regularidade e essa regularidade a ser igual a de preço do tempo que estava e ao longo da transparência do processo esse débito acaba ficando empagado de o caro de novembro, Isso aí. Seria o caso de a gente tentar ocupar um TAC já no primeiro momento e como é que isso seria feito? Porque às vezes a gente encontra os números de vícios e de novembro, e a natureza já tem ela está tão desorganizada que para implementar o que a gente está solicitando às vezes não seria algo que ela não satisfaria a ela a gente tem que trazê-la junto disso e como é que isso seria implementado para nós? Nós temos assim, alguns tribunais têm um processo de destaque pelo, se eu entendi bem, pelo contexto que você colocou já não caberia um TAC porque se há indicativo de um dano ao erário há limitador em relação aos TAC nesse sentido, entendeu? Inclusive, eu acho que na lei aqui já tem esse limitador, claro. O que pode ser feito para garantir realmente a efetividade da decisão? Destaca-se, ou seja, há um processo de destaque que ele vai tramitar vinculado ao processo principal, certo? Não é apensado, porque se eu coloco a pensar, ele vai inviabilizar a tramitação do outro relatório. E aí, alguns tribunais já criam esse processo e já pré-estabelecem o prazo de conclusão daquele processo, 90 dias. Então, eu extraio aquela irregularidade e ela vai tramitar separada. Pronto. Então, isso aí poderia ser o caminho. As demais irregularidades vão continuar de uma tramitação normal. Ou, pode acontecer, dentro de um relatório também desse, se expedir uma cautelar. E dentro da cautelar, alguns tribunais colocam também um processo nos quais sejam expedidos. Expedidos cautelares, ele tem um prazo de julgamento mais célebre. 90 dias. Entendeu? Agora, o TAG, por si só, porque o TAG é uma transação. Como é que eu posso transacionar uma situação dessa? É difícil que a gente tem que às vezes o contrato é refugido e aí, a mesma empresa que o trabalho se fez com a computação e continua com parte de ou às vezes o contrato não é decidido e continua utilizando o autor estreito lá e esse técnico vai implementando a cada vez, a cada vez, a cada vez, a cada vez e a gente não consegue fazer que ele faça uma forma pública ao longo do tempo e isso é um problema. por meio do TAG eu não consegui enxergar isso aí por meio de um TAG não. Eu poderia dar outro caminho como, não sei se vocês têm esse processo aqui, que é o processo de destaque que é para resolver essas situações. Eu tive um caso semelhante que a gente suspendeu a execução lá de um contrato, embora tenha uma execução nesse sentido, e aí a empresa ela pediu ingresso como legítimo interessado no processo. O gestor não agravou a cautelar e o gestor disse, não, eu tenho o direito de continuar prestando o serviço. Ele agravou e aí me parece que não houve o exercício de retratação do parto do relator, levou-se a pleno e o pleno entendeu que era caso de se revogar a cautelar naquele ponto especificamente. Ou seja, o legítimo que foi interessado ele foi até o processo. É um caso exército. Se expete-se a cautelar mandando suspender e ele vem discutir por meio de um agravo também da cautelar, é um caminho dele discutir no agravo. Ah, digamos que o relator ou que o pleno não assim, delibere por revogar assim a cautelar e distribuir para um outro relator é um recurso, vai ser um outro órgão de instrução que vai analisar aquelas informações e eu vou discutir tudo isso dentro de um processo. Então a gente tem que ver que assim, se a minha lei se a lei orgânica diz que não pode tratar no TAG caso dessa natureza e a gente vai tratar é uma insegurança até para o tribunal. O tribunal sua lei diz que você não pode fazer isso. Como é que você está trabalhando nisso dentro de um TAG? Então a gente pode ter diversos outros instrumentos que não tem essas amarras e ao final chega assim a essa conclusão resolve o problema mas não é pela via do TAG. Entendeu? O artigo 24 a revisão veja assim que a gente já começa a falar agora de revisão nas esferas administrativas mais uma vez controladora ou judicial quanto a validade de ato contrato ajuste processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época. Mais uma vez a lei traz isso. Sendo vedado que com base em mudança posterior de orientação se declarem inválidas situações plenamente constituídas. A pergunta que você fez poderia dizer o seguinte é e eu posso para tornar declarar válida porque a pergunta que você faz é essa pode declarar a lei fala que não pode declarar inválida. Parece que é uma questão lógica. Lógica. É verdade que eu falo também que eu falo na galera que eu não vou reconhecer aqui a lei exato de culpabilidade que vai fazer com que eu não tenha o ato permanece inválido. Continua inválido. Não, a pergunta é a realidade vence o direito é uma pergunta. Entendeu? mas essa colocação da adivência do direito em relação às circunstâncias reais do gestor para se aplicar para responsabilizar mas não para tornar é nesse sentido é nesse sentido. O tribunal pode utilizar a realidade para justificar uma irregularidade que foi cometida. Claro. Claro, não. Isso é tranquilo. A preocupação era usar a realidade para revogar um texto legal que era a LRF 866. A colocação basicamente era para contextualizar nesse sentido. E é assim a segurança jurídica das relações construídas é o que se busca. Pronto. Me parece que na prática isso não assim ocorre. Como é que o processo já foi julgado o contrato já foi firmado naquela circunstância e depois veio o tribunal veio querer aplicar o posicionamento para invalidar aquilo. Mas como a gente não pode nós temos 33 tribunais de contas no Brasil. O conselheiro perguntou aqui logo no começo será que há algum tribunal ainda que não funciona dessa forma? Não tem como a gente assim aferir. E há diversos há diversos equívocos dos críticos mas em parte há uma razão das críticas. Eu tenho dito que hoje o que legitima a decisão é a imparcialidade. a isenção de julgamento. Eu posso ter por exemplo um órgão de instrução diretamente subordinado a um relator dentro dessa ideia processual que a gente colocou da independência interna do Ministério Público do órgão de instrução e do julgador um tribunal que funciona nesse modelo eu posso garantir que ele vai se amoldar a segurança jurídica que além ele almeja alcançar de abril para frente porque a segurança jurídica é a proteção do próprio juridicionado naquela instituição. Eu gestor pronto eu sou gestor e verifico que o órgão técnico age de acordo com o interesse de quem julga processualmente falando do ponto de vista do sistema acusatório isso aí se reveste de credibilidade institucional então assim agora as questões basilares todos acabam cumprindo que é ampla defesa e contratório agora a gente não pode trabalhar esses aspectos só no plano formal olha na minha lei tem dizendo ampla defesa e contratório mas o problema não é esse não o problema é como se constrói a decisão a partir de um processo porque senão eu vou ter meramente órgãos para poder legitimar a decisão é uma legitimidade formal ah eu tenho órgão de instrução ótimo eu tenho um ministério público beleza tranquilo então eu vou garantir a legitimidade formal mas não a material que é realmente eles funcionam corretamente são órgãos independentes do plano interno aí sim eu vou ter a decisória nos dois aspectos formal mas material aqui mais uma vez assim eu coloco que é a ideia do banco de jurisprudência a lei mais uma vez remete à necessidade ah o TCU tem lá tem mas todos sim os tribunais tem é uma outra realidade é uma realidade diametralmente oposta e aí o seguinte ele fala de amplo conhecimento público se eu não se eu não disponibilizo no meu site o meu posicionamento eu posso dizer que esse entendimento é de amplo conhecimento público aí o gestor quando for invocar como é que ele vai buscar porque geralmente o pessoal liga olha como é que o tribunal pensa em relação a tal ponto aí você diz só eu lembro o processo tal tal que funciona assim onde é que eu acesso isso aí você fica não sei e você enquanto integrante do ONG é até complicado você dizer isso eu já ouvi é comentários assim colegas dizem olha eu alguém ligou eu dei informação aí ele chegou no processo e colocou eu liguei para o órgão tal falei para o fundo tal e disse que o posicionamento era isso naquele dia hoje assim já ficcionou no processo você não fala pelo tribunal então você podendo indicar o local que será acessada aquela decisão vai garantir essa segurança jurídica é 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 alcançar o problema também é é é essas decisões vacilantes dos tribunais de contas especificamente em relação aos temas ah eu julgo por vezes há casos que na mesma sessão você decide de forma adicionante em relação aos temas como é que eu posso falar em decisões reiteradas jurisprudência consolidada no caso desse quando chegarmos ao estágio de olha é na decisão estou mudando o entendimento aplicado até hoje por isso por isso aí só chegamos no estágio ideal porque aí quando a decisão reconhece se publica no site mudança de entendimento no tribunal sobre o ponto aí quem for pesquisar eu vou pesquisar sobre contratação de pessoal contratação temporária posicionamento do TCM Goiás esse 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 aí chega lá embaixo data tal mudança de entendimento sobre aquele ponto aí sim a gente vai conseguir aplicar nesse sentido mas a decisão colegiada quando for mudar o entendimento vai ter que consolidar mudou o entendimento por isso por isso justifica aí sim eu vou oportunizar ao ao judicionado o acesso a essas informações já falei em relação também a consulta eles colocam voltam a escudir consideram consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público quando ele fala aqui em a revisão com base com base nisso mais uma vez induz não somente o conhecimento do tribunal sobre determinado tema eu tenho o posicionamento supremo sobre um tema específico olha todo judiciário aplica aquele mesmo entendimento considera que aquele entendimento da nossa sublima corte aí o tribunal disse mas eu não estou vinculado a esse entendimento não eu vou entender de forma contrária eu estou enviesando o meu debate por qual razão seu entendimento tribunal é melhor do que aquele que o gestor se utilizou o que se busca hoje realmente é esse diálogo esse diálogo entre juridicionados e tribunal não é um caça às bruxas a gente tem que ter a noção que a gente não está aqui é numa ação de litigância certo se você acertou ótimo agora querer buscar posicionamento minoritário para sustentar a posição do órgão às vezes para a Sato fazer a posição daquele órgão não mas há um grave problema também de vaidade institucional nós não estamos vinculados ao posicionamento de a tribunal por exemplo quando se fala na simetria constitucional e traz o TCU como parâmetro mas por que o TCU o meu é melhor eu acho tudo bem mas o constituinte colocou que o TCU é o que vai ser utilizado como parâmetro a simetria é com base dele isso não quer dizer que não se possa se repensar não então pou vezes o que a gente tem visto é justamente esse tipo de situação é não querer aplicar tão somente por vaidade e eles criticam muito isso que o gestor fica na situação do voluntarismo você não sabe o que é que vai aplicar teve assim um dispositivo que foi até vetado que se eu trouxesse um parecer não poderia ser restabilizado aí o ministro João Benjamin ele disse ele até fez uma uma colocação rapaz lá no meu interior se consegue parecer na forma como se quer disse lá no diálogo público né então também se trazer um posicionamento minoritário algo que é totalmente isolado que você viu no livro de uma venhamos e convenhamos a gente tem que fazer esse juízo de ponderação de razoabilidade de profissionalidade mas sem que sejamos prejudiciais ao erário ao erário artigo 27 eu já tratei muito sobre o o termo de ajustamento de gestão né eu trouxe assim o nosso artigo 5.2 da lei ele ele veda a celebração do tag nessas duas hipóteses aí houve renúncia de receita pertencendo ao seu horário a gente não pode firmar o tag então de modo que naquele caso onde se identifique que aquele município não se implementou é o sistema de arrecadação e que já houve mensurado um dano ao seu horário eu não posso firmar o tag posso firmar outro instrumento mas não esse a ideia do tag inicialmente se assemelha muito a ideia do tac assim há quem diga não os tribunais talvez em alguns lugares querem seguir o modelo do ministério público só que o ministério público ele não tem o poder de determinar é por isso que ele institui o tac os tribunais não eles tem eles tem o poder de determinar em razão disso eu não preciso em tese instituir um tag em algumas situações eu posso determinar de plano mas eu fico no meu termo o fato de a Constituição Federal ter pré-estabelecido que o tribunal tem o poder de determinar por si só não vai inviabilizar que eu crie o instrumento de um tag eu discordo também do argumento de que o tag ele objetiva é seguir na linha da ideia de que o processo não é uma aventura irresponsável de que eu não preciso processualizar tudo que eu posso resolver o tag mas olha que o tag nosso é endoprocessual então o fato de instituir o tag eu não vou fazer que não tenha um processo não vai ter um processo então pra gente isso não sustenta pra o argumento do tag sim porque o tag é extra processual mas pra gente não então assim quando a gente percebe alguém falando fazendo esse comparativo sustentando o argumento aqui olhem o tag vai na linha pra estimular a consensualização evitar processo não porque o tag ele surge a partir de um processo lá por exemplo lá no meu estado quando você homologa o tag você autua o processo principal ele vai ficar sobre o estado ali em relação a aquelas irregularidades porque se se forem cumpridas as clausas do tag no final ele vai ser pela regularidade o regularidade vai depender mas o processo ele vai existir então discurso de que o tag afasta o processo não pra gente não e aí já falei do estímulo a consensualização aí o que coloca desincentiva a processualização eu entendo que não é um desincentivo por quê? porque no nosso modelo ele surge a partir de um processo e o que eu falei mais adiante é que o tag sendo o tag esse instrumento de composição de suspensão a participação de todos os envolvidos assim o artigo fala ouvidas previamente as partes no processo nosso quem são essas partes? foi o que eu falei logo no começo defendo que o órgão de instrução deve necessariamente participar desse tag certo? pra poder legitimar porque a gente não vai transacionar sem ser por meio de um processo como seria esse procedimento? o gestor sinta aquela irregularidade ele pode dizer olha eu proprei um tag pra corrigir isso ótimo a proposta do tag o relator encaminha ao órgão de instrução o órgão de instrução se manifesta em relação àquilo o MP também se manifesta em relação àquele ponto minuta o tag aí você faz uma audiência de tag gestor vem homologa o tag ou assina o tag isso aí vai a pleno para homologar aí o tribunal decidir suspender então as partes aqui isso assim volto a dizer nós estamos trabalhando numa análise prospectiva a construção que vamos construir juntos e para mim as partes como se fala aqui é justamente essas aqui do item do item C inclui o gestor que vem representado por vezes pelo seu procurador pode acontecer também isso eu trago essa decisão aqui em relação ao inciso 10 do artigo 10 que fala de agir negativamente na arrecadação de tributos o tag ele é fator impeditivo a esse tipo de transação certo mas eu tenho ouvido muito falar do argumento que os municípios são pequenos não tem como implementar e vamos firmar um tag ou seja a gente está firmando um tag de algo que está explicitamente previsto na lei de improbidade certo como sendo um ato por improbidade se a gente desestimular a arrecadação como é que o órgão vai se manter como é que o ente vai se manter enfim tem que arrecadar de alguma forma o artigo 28 esse artigo 28 foi objeto de severas críticas que eu considero um dos um dos principais artigos da lei e aí eu já ouvi de diversas pessoas olhe eu não enxergo que esse artigo se aplique ao controlador se aplica só ao controlado o texto da lei é claro desde o início um agente público o agente público é gênero e aí inclui todo agente público inclusive o agente controlador podemos responder por nossos atos sim então esse discurso de que não mas a gente está verificando de quem executa olha é vi diversas diversas colocações nesse sentido alguém fala olha mas o fato de não ter o somente ali vai dizer que somente ele não vai responder é se se ou somente vai responder em caso de dolo ou erro grosseiro certo olha poderá responder por outras também circunstâncias há quem diga que esse responderá se aplica tão somente a sanção punição mas não ao ressacimento ou seja eu estou passando só para a gente construir o debate a partir do que vem sendo dito olha esse termo responderá não atinge para o ressacimento porque ressacimento é outra coisa mas eu vou colocar um pouco aí adiante a própria lei do aconteceu ela não diferencia isso quando ela volta a responder fala em imputação e débito e entra os dois no âmbito jurídico quando a gente encontra esse termo responder pessoalmente logo vem à mente com seu patrimônio pessoal quem é que causa dano no horário quem é que vai ter que responder com seu patrimônio pessoal o 37 para o 6 da comissão federal deixa bem claro que na ação regressiva em raiva de dolo ou culpa você vai ter que responder pelo ato que você causou então estou colocando para que a gente possa fazer essa condição a partir do que vem sendo dito o que é que o parecer resposta lá colocou em relação a essa questão de erro grosseiro entendeu o que é um erro grosseiro é uma culpa grave manifesta negligência imprudência imperícia é uma culpa simples olha tratar erro grosseiro como culpa simples me parece que não constrói não vai na linha do que hoje toda a jurisprudência vem construindo a gente também não pode trabalhar também com os extremos os extremos o que se quer pacificar a famosa discussão a respeito da inviabilidade ou não de se responsabilizar advogados e procuradores por suas opiniões exaradas em processos administrativos então eles colocam que basicamente por que há casos que o TCU responsabiliza o parecerista e o Supremo tem decisões vacinantes também nesse sentido de que quando o parecer é vinculante poderá se estabilizar quando não é vinculante é mera opinião então eles com essa defesa com essa inclusão do artigo eles objetivam realmente afastar essa responsabilização casuística eu trago aqui algumas decisões juntadas também no parecer só para que a gente possa construir junto o advogado somente será civilmente irresponsável pelos danos causados a seus clientes ou a terceiros se der corrente de erro grave inexcusável ou de ato ou omissão praticado com culpa aí a gente volta para a questão do advogado de empresa estatal o advogado ele se reveste na figura de agente público e o artigo diz que o 37 prazo 6 que quem age nessa condição de agente público ele vai responder pelos seus atos a manifestação da assessoria jurídica quanto a editagem de licitação contratos acordos convênios e ajustes não se limita a simples opinião alcançando a provocação ou não descabe a recusa a convocação do TCU para serem emprestados esses conhecimentos por quê? aí o Supremo já diz olha nesse caso do 38 você responde sim então cito aqui a jurisprudência nesse caso lá era uma segurança e o advogado achava que não precisava responder ao tribunal nesse caso estava dentro da sua dentro das suas prerrogativas profissionais entendeu? e aí alguém colocou a gente não pode construir a ideia de prerrogativa a partir de imunidade praticou o ato ainda que seja em relação privada o próprio estatuto da OBI tem um artigo específico nesse sentido você vai responder e com o poder público da mesma forma eles trazem na verdade decisões para demonstrar que o Supremo não restabiliza e aí o TCU faz o contraponto e junta as decisões para colocar a distinção de um de um julgamento e outro entendeu? então são discussões que vêm se travando dentro dentro do processo dentro dessa dessa análise do artigo 28 mas enfim o artigo é simples não me parece que se reveste dúvida mas independente do que o Supremo venha decidindo ou não no caso concreto a gente responsabilizar de plano por uma opinião dessa de um advogado e responsabilizar sem partir de uma construção fática do que realmente se encontra no processo não vai se revestir de legitimidade daí você também dizer que o advogado será excluído em qualquer que seja a situação também é desarrasado e o texto legal ele fala o dolo ou erro grosseiro o parecer ele está dentro de uma jurisprudência dominante há uma fundamentação embora o tribunal não concorde com aquilo aí eu vou para outra questão digamos que o entendimento do tribunal sobre aquele ponto específico do parecer seja divergente do que o parecer do advogado o simples fato dessa divergência jurisprudencial vai motivar a responsabilização por divergências de entendimento então o que se quer realmente construir não é responsabilizar assim de uma forma não e o estatuto da OB eu transcreto também porque se encontra lá o artigo o advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar condolo ou culpa certo o próprio TCU tem assim acordos nesse sentido que se o parecer defende tese aceitável alicerçado em doutrina ou jurisprudência não há que se falar em responsabilização agora se você traz esse negócio que não é uma tese defensável alicerçada em nada tão somente para legitimar formalmente o ato do gestor aí entra no conceito de erro grosseiro porque é muito comum o gestor dizer eu estou embasado no parecer jurídico aí chega lá o parecer jurídico não tem tese nenhuma não justifica nada veja o problema que há então a juridicidade a meu sentir ela não vai ser construída a partir da assinatura só e sim do conteúdo é o conteúdo que vai me dizer se é um parecer formalmente e essencialmente falando então se quer se é uma tese aceitável com base em jurisprudência em doutrina não há que se falar em responsabilização e o texto já tem diversas manifestações nesse sentido eu coloco assim reflexões para que a gente possa no dia a dia se perguntar primeiro em relação ao dolo em relação ao erro grosseiro o tribunal de contas dispõe de instrumentos para a aferição de consciência e vontade do agente público eu costumo discutir porque todo mundo fala o tribunal não analisa dolo o tribunal não tem como analisar isso aqui nós trabalhamos alimentemente com culpa o fato de não dispormos de instrumentos acessíveis a outros órgãos não quer dizer que de alguma forma eu não possa extrair essa consciência e vontade basta se fazer um trabalho contínuo olhar os processos anteriores em relação àquela gestão então eu respeito quem pensa em sentido contrário que afirma categoricamente que o tribunal não pode apreciar dolo mas acho que tem instrumentos sim não temos por que dentro daquela linha do MP ou de um processo judicial por que porque nós temos não temos audiência por exemplo você consegue sentir o dolo olhando para a pessoa sim esse é um dos meios pelos quais você pode aferir a consciência e a vontade mas não é o único meio então é preciso que isso fique muito bem claro é óbvio que uma audiência uma interceptação telefônica uma quebra de sigilo bancário assim tem outros instrumentos que são melhores do que os nossos mas isso só não quer dizer que nós não possamos apreciar aí outra veja que ele fala decisões e opiniões técnicas não são só decisões aí há quem diga não mas nesse caso aqui vamos trazer para o final de contas vamos trazer para nós a responsabilidade há quem diga não se o pleno decidiu ele validou aquele ato ele homologou ele atraiu para si a responsabilidade olhem as decisões e eu falei no começo o voto relator ele é integrado por esse opinamento técnico pelo parecer do ministério público digamos que dentro de uma opinião técnica também eu me valha de um erro grosseiro para o dolo por exemplo pode ser agente público eu sou agente público estou no conceito 28 recebo do poder público para prestar um serviço técnico ou seja é diferente do pedreiro que vai construir do engenheiro que vai ali fazer obra do arquiteto que vai projetar o nosso material é o material intelectual eu vou fazer a produção e vou assinar embaixo no relatório é uma opinião técnica sendo opinião técnica se houver a substituição ao artigo 28 eu posso responder independente de o pleno ter homologado aquilo ou não aí a própria a lei da ação popular o artigo 6º lá deixa bem claro que quem validou também vai responder por lesão por dano ao erário certo claro que não é porque assim quando se fala isso todo mundo fica com medo isso é uma forma de engessar o controle vai ficar todo o controlador vai ficar com medo agora de errar e ter que responder não da mesma forma que o erro grosseiro se aplica a quem executa ele vai também se aplicar a quem controla certo aí eu vou dar assim alguns exemplos digamos que naquele caso lá do Rio de Janeiro caiu a ciclovia e tal aí vamos ver o relatório de autoria para o tribunal porque eles disseram não tem um relatório eu pego lá no relatório o auditor que opinou foi um auditor que realmente não tinha aptidão técnica para aquilo eu digo isso porque assim há uma discussão muito grande quem dá atribuição é a lei se a lei diz que você tem aquela atribuição você pode praticar aquele ato tem outro grupo que diz olha aptidão e competência são coisas distintas pode por exemplo um auditor da área contábil nesse caso dá essa manifestação de engenharia sem ele ser engenheiro ele nos parou aptidão então essa é uma discussão mais eu estou indo para o plano do extremo mas há casos que o relatório técnico ele foi feito por quem sequer tem atribuição legal para aquilo claro que hoje eu acho que não tem mais essa realidade mas sim aqueles tribunais que trabalham com agentes públicos comissionados no órgão de auditoria para poder lavar a informação técnica o juiz que tem acesso a isso rapaz o cara desse ele não poderia ele assumiu ele assumiu o dólar é um erro é erro grosseiro você praticar um ato que não se encontra no rol das suas atribuições legais estou levantando essa discussão a reflexão para que a gente possa também se colocar dentro do próprio artigo aí eu vou mais além temos os instrumentos de assessorias o tribunal faz o concurso para arregimentar auditores para aquela área para dar opinião técnica Valério e Bruno sagraram-se vitoriosos por um concurso e o poder público paga mensalmente a eles para que eles deem a sua processão intelectual dentro do processo Bruno leva o processo para casa e manda o amigo dele fazer e ele vai assinar o processo ou Bruno dentro do órgão técnico está sobrecarregado chega para um amigo dele que ocupa um cargo que põe comissão e me faça aqui que eu vou assinar o cara deu a produção intelectual dele se alguém consegue construir isso dentro de um processo para dizer que aquela opinião técnica não é assim tão técnica quanto a forma diz então assim isso aí é construído no dia a dia que quando o gestor público ele passa a ser objeto de reprimenda do tribunal ou seja a preocupação hoje do gestor não é tão somente na atuação ordinária do tribunal não é a irregularidade das contas não é a aplicação da multa é o reflexo que aquela decisão pode gerar na esfera de direitos subjetivos dele ele vai responder a partir daquela decisão um ato de improbidade uma ação penal e o que é que ele vai buscar fazer? suspender os efeitos da decisão e vai buscar todos os argumentos quem é que vai querer responder uma ação penal hoje? uma ação de improbidade então qualquer argumento claro que isso não quer dizer que o judiciário vai acatar mas ele pode construir uma linha e dizer olha a minha ampla defesa inclui o direito de ter as minhas razões defensivas analisadas por agente público legalmente competente e qualificadamente apto e eu provo que essa análise do órgão de instrução não foi feita por uma gente que preenche esses requisitos e vou mais além o pleno quando foi decidir o voto relator se baseou nesse parecer técnico tão somente ele não construiu nada além disso considerando o opinamento da unidade de instrução considerando o parecer do Ministério Público julgo dessa forma é a fundamentação perlacione ou ali onde que o Supremo disse então eu tento colocar isso pra gente perceber que nós também teremos responsabilidade pelos nossos atos então não entra só decisão a lei é clara fala decisões e opiniões técnicas em relação ao conteúdo responsabilizador e ressacitório tem um artigo publicado no Jota que os autores que são auditores também no TCU eles entendem que realmente são coisas distintas certo e que esse termo responderá não alcança o ressacimento certo aí eu transcrevo aqui o artigo 19 da lei orgânica do TCU e veja assim que eles não diferenciam o termo responsável primeiro ele fala pagamento da dívida atualizada imputação indébito e também em relação a multa prevista no inciso 1 então assim se esse artigo tivesse versado tão somente para a responsabilização por multa e não tratasse da imputação indébito é óbvio que há aquela multa que é sobre a imputação indébito e a multa que é em relação às falhas administrativas e alguns tribunais diferenciam bem isso olha a multa em relação ao débito a cobrança é feita pela procuradoria do ente beneficiário a multa administrativa é para a procuradoria do órgão ao qual o tribunal se encontra vinculado essa é a diferença de multa e essa multa administrativa na verdade ela não decorre do ressacimento ela tem um caráter mais de sanção de responsabilização pessoal em relação às falhas corridas por um período eu coloco isso aqui para poder induzir a reflexão o que vocês façam o juiz de valor realmente esse termo responderá vai também atingir débito ou não conclusão que sim são argumentos que estão impostos o erro grosseiro eu já falei que é a modalidade grave de imprudência negligência ou imperícia essa expressão erro grosseiro hoje tem sido objeto em muitas discussões porque o artigo 37 parágrafo 6 não fala nisso ele fala dolo ou culpa quando eu acho na condição que causa um dano a terceiro e na ação regressiva venham os senhores na ação regressiva responsabilidade subjetiva na ação com o terceiro objetivo então eu vou discutir realmente dolo ou culpa e me parece que sim se eu estou aqui e derrubo um copo o tribunal de contas dos municípios dos municípios de Goiás quebrei esse copo eu causei um dano ao erário concorda comigo isso aqui é um patrimônio está aqui para incorporar e entraria essa culpa que eu fui negligente derrubei para responder por esse dano é por isso que assim tem que induzir a reflexão eu concordo que é de fato uma culpa grave manifestamente negligente imprudente imperito e isso só o dia a dia a nossa atuação funcional que vai aferir no caso concreto não dá para trabalhar em tese o texto legal ficou dessa forma como está aí o erro grosseiro na verdade é o seguinte tem um artigo de Luciano Ferraz que ele publicou o seguinte que esse texto aí revogou tacitamente a culpa da improbidade lá do artigo 10 agora sempre por dolo como estou dizendo a gente está na análise prospectiva são discussões acadêmicas de autores renomados administrativistas mas o texto que está posto é esse aí a construção que vai ser a gente precisa ver a jurisprudência como é que vai se manifestar em relação a essa questão do erro grosseiro mas por outro lado também abriu margem para o próprio tribunal e dá essa interpretação de erro grosseiro eu posso pronto você é prefeita do município aqui do de Goiás você me nomeia procurador não secretário de educação eu tenho apenas ensino fundamental não domino nada e vou mais além eu sou seu irmão você vai nomeia constituir eu pratico um ato na gestão sou totalmente inteligente você gestura pode alegar que você delegou alguém preparado para isso você na sua culpa em elegendo ou na culpa em vigilando você agiu corretamente então assim vai a bem da verdade esse termo ele vai militar em favor do próprio tribunal ele vai ter margem mas olha você gestor público praticou um erro grosseiro agora a gente volta lá para o artigo 22 que fala da circunstância do gestor o conhecimento dele porque senão a gente vai transversalmente ofender a propriedade de democracia representativa o Júlio Marcelo publicou um texto no Conjúcio que foi anteontem ele fala já superou aquela época de gestor decidir do jeito que quer sem motivar tem que motivar ah mas assim eu fui leite pelo voto popular eu preciso escolher sim é uma discricionariedade regrada eu não posso chegar dizer que vou construir um hospital num povoado que minha mãe mora para atender 10 pessoas com capacidade para 100 mil ou para 100 mil habitantes assim esse erro grosseiro a margem de abertura também pode inclusive vir na vinha inversa da segurança jurídica para o próprio gestor se o objetivo foi garantir a segurança jurídica do gestor ele pode abrir margem para a insegurança jurídica é óbvio que a gente é feio que o próprio Flávio Lunes coloca né as leis inclusive as leis penais tem conceitos fluidos não há como a lei abranger tudo a lei traz o texto normativo e vamos construir a norma jurídica a partir dela e esse termo eu considero que ele abriu margem inclusive para a gente punir aquele gestor manifestamente incauto imprudente imperito nas escolhas equivocadas deles porque a gente entra na legitimidade há uma dificuldade muito grande hoje porque a gente não pode entrar na seara do gestor olha mas o nosso controle é de legitimidade a gente pode trabalhar em cima do erro grosseiro para responsabilizá-lo não apenas para dizer que aquele ato é ilegítimo mas não vou responsabilizar porque ele está agora você pode ser o ato é ilegal e você vai ser punido por isso para que você não pratique dessa forma mais a leitura que eu faço eu enxergo por esse caminho não vejo razão para que a gente fique muito preocupado com esse artigo 28 ninguém mais ninguém mais vai ser punido agora porque só no caso não esse conceito ao tempo que essa expressão fechou um pouco ela também abriu são assim o que eu falei há pouco da solidariedade da culpa da culpa em vigilando e a culpa em alivendo e a responsabilidade do controlador que eu também já falei também há pouco e assim é bom que a gente deixa também bem claro que vejam os senhores que essa lei ela mais reforça que a esfera controladora ela passa a ser um ramo do direito processual punitivo alguns autores como o Fabio de Nosório já colocavam o processo no extremo de contas mais ligado ao direito administrativo sancionador que não se confunde com o penal mas muito se assemelha pelos reflexos gravosos que produzem na vida do gestor do juridicionado em si e não só do gestor em si qualquer que mantém um vínculo contratual com a administração pública nós agentes públicos recebemos uma diária e não comprovamos seremos também nós também não seguraremos em qualquer ocasião na figura de a gente controlado de juridicionado não sei a gente tem que ter essa percepção de enxergar o outro lado da coisa não estou aqui com esse discurso querendo flexibilizar os atos do controlador pelo contrário é aprimorar para que se ele vier a recorrer ao judiciário para poder suspender os efeitos da nossa decisão o judiciário vai dizer não esse tribunal que agiu dentro do parâmetro legal obedeceu foi justo esse sentido enfim o que se quer é isso a gente tentar pela via do processo pela via da decisão resgatar essa essa legitimidade insonal afastar esse déficit de legitimidade que alguns tribunais têm por conta dessa assimétrica atuação e o artigo 30 o 29 assim eu pulei que não tinha muito muita ligação com a gente eu pulei para não perder também muito tempo é em relação especificamente a função pedagógica as autoridades públicas e aí inclui todos nós devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas inclusive por meio de regulamentos sumas administrativas e respostas a consultas os instrumentos previstos no capto deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até ulterior revisão eu vou mais além o processo de consulta ele vai inclusive para os outros juridicionados não é só porque não é um processo inter partes é um processo objetivo e independente da provocação o próprio tribunal pode fazer assim uma provocação em relação a alguma sem resolução sua e dar uma interpretação mas já falei em relação a consulta quais são os limites da consulta entendeu disse lá atrás que a consulta ela objetiva evitar a interferência do tribunal na administração em nome do princípio da separação de poderes então a gente tem por mais que queiramos nesse afã de querer a gente tem as nossas limitações para não incorrermos em ofensa ao próprio texto constitucional já tratei também isso em relação a segurança jurídica na aplicação das normas olha essa segurança jurídica para a gente falar em tese tem muita preocupação em o tribunal começar a querer dar interpretação legal em tese sempre o Supremo tem dito acho que já são dois ministros que são contra a súmula 347 o entendimento de que os tribunais que essa súmula foi editada sob a égide da Constituição de 67 que não se conforma ao nosso ordenamento jurídico então a gente começa a trabalhar essa interpretação em tese também pode ser um pouco preocupante a gente tem que trabalhar num caso concreto eu posso até dentro de um caso concreto a partir daquilo editar uma súmula olha poucos tribunais dispõem de súmulas súmula sobre o entendimento Y facilita facilita não apenas o gestor facilita o órgão de instrução eu vou conseguir garantir maior celeridade na apreciação dos feitos pode não ter posicionamento sobre isso e isso contudo volto a dizer para não incorrer lá no 489 do CPC invocar a súmula por si só sem trabalhar o caso concreto também não vai satisfazer a gente tem que a própria segurança jurídica ela não é voltada não somente à decisão é toda a relação processual são parâmetros dos quais nós poderemos nos valer para poder instruirmos os nossos processos agora eu não posso invocar pega a defesa invoca a súmula tal você não preencheu isso mande lá para o ministério não é assim tem que ter a súmula para poder otimizar a relação intra tribunal e a relação do tribunal com os juridicionados e já falei também a questão que essa imparcialidade ela atinge toda a marcha processual certo e essa marcha processual ela deve ser revestida da mais absoluta isenção Valéria falou um pouco logo no início precisamos criar grupos acadêmicos para poder estimular os debates para poder discutir em relação a essas hoje é uma preocupação muito grande nós vemos as grandes operações juízes que enviesam o lado acadêmico da coisa levam para suas relações institucionais o auditor que pega está discutindo o meu o meu tema pode pesquisar para o mestrado volta-se um pouco em relação a isso mas eu preciso perceber que eu estou lá numa construção acadêmica preciso ver a realidade do meu órgão e se o órgão aceitar no final aquela tese aí sim eu vou institucionalizar mas eu não posso pegar porque eu penso individualmente sobre um tema e ficar querendo ir de encontro ao que a instituição pensa isso é que fortalece o descrédito institucional não achem os senhores que é tão somente ação improbador agente público não é o enviesamento ainda que com base em teses legítimas porque o palco para se discutir questões acadêmicas não é colocando em rota de colisão em risco a vida de um gestor porque processo por trás ali processo é vida por mais que a gente ah processo de contas não eu já falei os reflexos dos processos de controle externo externo eles vão para além da mera aplicação a multa da irregularidade do período ele atinge direitos subjetivos de terceiros então basicamente eu fiz essa construção em relação artigo por artigo da Lindeby para induzir a reflexão é o ponto inicial como a Valéria colocou para o debate claro que trazendo a partir desse conhecimento nosso de tribunais de contas certo é já são 11h30 eu tinha talvez que na outra oportunidade a gente possa trabalhar especificamente aspectos processuais certo sem ser via Lindeby e os temas polêmicos por exemplo denúncia anônima que é um problema nos tribunais de contas hoje o rito de denúncia em si tem diversos outros pontos hoje tem construído assim aspectos polêmicos a própria lei da ficha limpa de como os tribunais vão se manifestar então mais isso dentro de um aspecto processual então quero agradecer imensamente a paciência dos senhores em nome do conselheiro Joaquim de Castro saúde mais uma vez todos os conselheiros que ficaram aqui até o final conselheira em nome de Valéria saúde todos assim os demais colegas Bruno que veio do do TCE Goiás Pedro Maranhão e demais colegas espero que tenha contribuído de alguma forma para esse pontapé inicial do debate sobre a Lindeby com foco no processo de controle externo e essa essa construção que eu fiz aqui no final é para mostrar basicamente o seguinte é bem verdade que a lei ela poderá não mudar em nada futuro mas a gente tem que ter uma plena convicção quando eu chegar no futuro eu vou encontrar com aquilo que eu plantei no presente se eu me valer do texto legal para aprimorar estrutura e funcionamento eu posso daqui a 10 anos como Pedro colocou ontem estar diante de um tribunal totalmente acreditado um tribunal que a sociedade deposite confiança e diga eu confio no órgão que controla os bens valores e os dinheiros públicos basicamente é isso muito obrigado quero agradecer o Ismar lembrei no final você falou o seguinte processo é vida lembrei do primeiro dia que eu fui para o gabinete que eu assumi o tribunal reunido com as pessoas que trabalham comigo falando justamente sobre isso que aquilo que nós fazemos aqui vai impactar na vida das pessoas nós não podemos nunca perder isso de mente e de foco vamos agradecer pela brilhante exposição tanto tão brilhante que praticamente ninguém saiu isso aí isso aí demonstra que você teve a capacidade de externar aquilo que você conhece de maneira bastante simpática e didática então acho que para todos nós aqui foi bastante esquecedor só lembrando dia 7 de novembro sugestão do conselho Valcenor o professor Luciano Ferraz virá aqui no tribunal também fazer uma palestra eu já passei uma mensagem agora pedindo para incluir também algumas pinceladas sobre a língua que ele escreveu muito sobre isso então para ir reafirmando a discussão que eu acho que eu entendo como você eu acho que a lei vem para vem assim naquilo que ele puder fazer para solidificar cada vez mais a nossa atuação nós é que temos que ter a capacidade para poder extrair da lei aquilo que não nos interessa mas aquilo que pode oportunizar a todos nós a solidificação cada vez mais então quero lhe passar as mãos aqui uma simples menção a sua passagem por aqui no dia de hoje e leva o nosso abraço ao conselheiro Crovis muito obrigado nós convidamos a presidente da associação de auditores de controle externo do TCM de Goiás Valéria Miranda para entregar o certificado de participação ao senhor Ismar Vieira Viana eu quero agradecer imensamente a colaboração a pronta colaboração que o Ismar me atendeu eu já vinha a gente já vinha conversando sobre isso desde o primeiro semestre a gente pensou na formatação de como seria feito e meu pedido ele atendeu meu pedido eu trouxe para o presidente Joaquim quero agradecer também muito que prontamente também de forma bem célere e rápida igual ele costuma ser nos atendeu também quero agradecer o apoio do Zanzoni chefe de gabinete que também caminhou tudo muito bem o pessoal da comunicação que fez uma divulgação excelente também o pessoal da superintendência de administração todo mundo nos apoiou de uma forma muito boa eu assim razão da reforma lá na procuradoria não estou podendo estar muito presente aqui a maioria das coisas eu consegui resolver por telefone e ao mesmo tempo trabalhando fazendo processo e loucura total mas foi muito bem aí o que eu trouxe pedi para que eu encomendei uma homenagem pela associação foi uma plaquinha de homenagem deixa eu abrir aqui pessoal só para poder reafirmar eu evitei muito na apresentação esse juridiquês certo e busquei colocar os pontos postos dos dois lados certo mas isso contudo não quer dizer que tenha algum argumento mais certo ou um tanto quanto errado a ideia é induzir mais a reflexão óbvio que muita coisa aqui a gente poderia até passar horas discutindo externar pontos de vista em relação ao tema mas só para poder reafirmar isso busquei de uma forma bem mais clara sem esse juridiquês aqui agradeço agradeço imensamente aqui a Valéria presidente da associação e digo que para mim é extremamente honroso estar aqui além de ser gratificante prazeroso motivo de honra estar sempre no tribunal podendo discutir ter a oportunidade de discutir sobre um tema que vai afetar diretamente a nossa atuação no dia a dia muito obrigado mais uma vez nós agradecemos a participação de todos tenham todos uma boa tarde